Então, tá. Então, estamos gravando a sessão do dia 23 de setembro do PIB de Física e Filosofia com a professora Neuza Masson. Então, boa tarde. Para mim é uma alegria estar aqui dialogando com vocês e um desafio também, porque normalmente a gente costuma falar com o pessoal da Física e o pessoal da Filosofia me assusta um pouco. Então, critiquem depois se não concordarem. O tema foi encomendado pela professora Teca e é esse que está na tela aí, revisitando a noção de método científico. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que em 2018 foi publicado um artigo que tem esses autores aí, Massoni, Moreira e Silva, sendo Silva a Teca, a orientadora de vocês aí, do PIBID, porque ela trazia de forma recorrente essa pergunta, essa questão dos alunos do PIBID em relação a por que é que a gente não pode falar em método científico, ou por que falar em método científico estaria errado? E o que, então, caracteriza a ciência, o fazer científico? Então, vamos dizer assim, um atributo ao PIBID, esse artigo, depois ele vai estar ali no final da apresentação, se quiserem ver, mas eu começo falando, então, que esses estudos levaram a outras leituras, né? E uma delas que é bem interessante é o Bertrand Russell, é um historiador e filósofo da ciência, e ele diz algo do tipo, como está ali na tela, né? Ciência e filosofia são invenções gregas, e com isso eu não quero assumir de forma alguma que outras civilizações não tenham tido ciência, não tenham feito construções, não tenham refletido sobre o mundo, o sentido do universo e assim por diante, o sentido da vida, e mesmo feito grandes contribuições para a ciência como um todo. A civilização egípcia, a babilônica, os povos orientais, muita ciência construíram. O fato é que muito pouco do que os egípcios, por exemplo, construíram, ficou, esteve presente porque foi objeto de destruição através de muitos incêndios na história da humanidade, então, o que realmente foi salva, né? Foi a obra dos gregos, que depois, ao longo da Idade Média, foi, como vocês sabem, né? Traduzida para o latim, para as línguas europeias, e, portanto, esse legado da civilização grega chegou até nós. Eu começo mostrando aí uma imagem linda, né? De uma pintura do Rafael Stanzio, que é um pintor italiano, essa pintura está, se chama Escola de Atenas, e ele é muito feliz, né? Porque ele coloca nessa imagem os principais pensadores gregos, e filósofos, matemáticos, enfim, os principais pensadores, e no centro, além de ser uma imagem extremamente linda e simétrica, vocês veem pela construção, pela simetria das colunas, dos arcos e tal, no centro ele coloca os dois grandes pensadores, muito influentes até hoje no pensamento ocidental, pelo menos, que é o Platão e o Aristóteles. O Platão está representado aí por esse... Não sei se vocês enxergam o meu mouse, enxergam? Talvez não, né? Ele está representado por essa imagem do centro, né? Esse senhor com a mão apontando para cima, né? Porque o Platão, ele defende, propõe e defende a teoria das ideias. Então, as reflexões do Platão sempre muito focadas nos valores, o belo, o bom, a felicidade, a consciência, o eu, o subjetivo, e ele defende, então, que em algum momento nós, seres humanos, habitamos o mundo das ideias, depois reencarnamos e aqui, neste mundo, o que nós fazemos é nos recordar de certas partes, vamos dizer, de tudo que lá aprendemos. Então, o perfeito estaria no mundo das ideias e aqui, neste mundo, nós podemos acessar o conhecimento relembrando alguma coisa do mundo das ideias, mas percorrendo aí também os caminhos dos sentidos, das opiniões, que os gregos chamavam de doxa, né? E da matemática. Em oposição a essa visão um tanto mais transcendental do Platão, então, tem a outra imagem central ali, que é a do Aristóteles, que está com a ponta para baixo, né? No sentido de que, se nós queremos aprender sobre a natureza, nós devemos olhar para a natureza, observar os fatos, ele carrega aí uma espécie de prancheta, né? E na pintura do Sanzio aí, e é, pode-se dizer, o primeiro propositor, assim, da ideia do método científico experimental ou método científico empirista, né? Porque ele defende, então, isso que eu estava comentando, que se a gente, se nós queremos aprender sobre o mundo, nós temos que olhar para os fatos. E ele também, claro, vai fazer recomendações para uso de silogismos, que são aspectos da lógica, teorias das definições, que são uma busca pela essência das coisas, né? Então, por exemplo, eu coloquei aí o círculo, né? A essência do círculo é que todos os pontos são equidistantes do centro. Então, essa seria a essência do círculo, por isso o círculo é círculo. E, então, essas ideias nos levariam de muita observação, de busca das essências, de muita observação dos fatos, desse empirismo, nos levaria à indução de generalizações, que seriam, então, explicações de conjuntos mais extensos de fatos. Dando, então, um salto aí dessa contribuição grega, né? Pelo menos para a ciência ocidental, eu vou direto aqui para um pensador importante do início do Renascimento, século XVI, XVII, ele nasceu no século XVI, morreu no século XVII, que é o Francis Bacon, que é um, vamos dizer assim, é o que mais formalizou aquilo que nós conhecemos por método científico, ou também chamado método experimental, né? E ele escreveu uma obra chamada Novum Organum, porque o Aristóteles tinha escrito uma obra chamada Organum. Então, o Francis Bacon retoma, renova as ideias do Aristóteles, do empirismo do Aristóteles, do método empírico, e reescreve formalmente, então, através dessa obra Novum Organum, onde ele coloca que a natureza é o árbitro da verdade. Então, ele defende fortemente o empirismo, ele diz que nós aprendemos, podemos aprender, podemos explicar o mundo observando muito, sistematicamente, fazendo observações em grande quantidade, e também experimentando, né? Propondo experimentos que não sejam uma observação apenas natural, né? Buscando identificar causas dos fenômenos, dos eventos, e, através dessa quantidade enorme, então, de dados experimentais, de observações, nós podemos fazer aquilo que ele chamou de, e também é conhecido, né? Na lógica, que é um processo lógico chamado indução, que é saltar, vamos dizer assim, de dados singulares, dados observacionais, grande quantidade deles, para uma generalização. Então, assim, nós obteríamos as leis e teorias, e, tem uma coisinha me incomodando aqui, agora consegui ver o final do slide, e mais, as leis e teorias que obtivermos desta forma, ou seja, começando com a observação e a experimentação, e chegando à proposição de generalizações, que são leis e teorias, as leis e teorias que nós conseguimos obter desta forma são verdadeiras, inquestionáveis. Por quê? Porque elas vêm dos fatos, e nós não podemos duvidar dos fatos, segundo o Francis Baker. Andando um pouco, saltando um pouco mais, para não ficar muito retida aí, muitos, muitos filósofos, e foram muitos, desse período, eu vou falar um pouquinho do John Mew, porque ele também, vamos dizer assim, ele escreve uma obra chamada Sistema de Lógica e Dedutiva e Indutiva, que vejam, lógica e indutiva e dedutiva são a essência daquilo que o Aristóteles já falou, né? Então, ele defende também fortemente o empirismo, a identificação de regularidades, muita observação, muita experimentação, e daí, sim, esse salto lógico da indução para induzir, então, leis, só que, leis e teorias, né? Mas ele nega que nós tenhamos, digamos, que haja alguma interferência gerada pela indução e que essa interferência seja uma criação, né? Então, havia, na época, século XIX, já, uma certa dúvida, será que a mente não tem algum papel na construção dessas teorias, né? E aí, o John Mew, ele nega veementemente, né? ele diz que não há interferência da mente, ele admite, sim, o papel da mente, mas, na construção dessas ideias, mas, simplesmente, para organizar as ideias no sentido de fazer esse salto lógico, né? De fazer a indução. Mas ele jamais admite qualquer caráter subjetivo, então, ele vai dizer coisas do tipo assim, que qualquer observador, diante de os mesmos dados, chega às mesmas conclusões. depois, a gente vai ver que o Popper nega fortemente isso, porque ele vai dizer que nós, cada um de nós, os próprios cientistas, cada cientista, cada grupo de cientistas, tem as suas maneiras de ver o mundo, as suas maneiras de ler o mundo, as suas... que ver não é um ato simples, mas, o John Mew vai dizer que não, qualquer observador, diante dos mesmos fatos, deve chegar às mesmas conclusões. e daí que ele defende fortemente que o conhecimento então é objetivo, que o papel da mente ele não é de inventar, de criar, ele se coloca contra a ideia da imaginação criativa, né? E tem uma passagem no livro dele, eu escrevi aí uma frase que diz assim, ele está se referindo ao Kepler, né? A obtenção das leis de Kepler, do movimento dos corpos, dos planetas, por exemplo, em torno do Sol no nosso sistema solar, né? Então, o John Mew vai dizer algo do tipo assim, a elipse, porque vocês sabem, o Copérnico inicialmente imaginou que nosso sistema solar seria o Sol no centro, então, retira a Terra do centro do universo, como pensava Aristóteles, e coloca o Sol. E que os planetas, por exemplo, a Terra seria um dos planetas que orbitariam, então, o Sol em órbitas circulares. E aqui o John Mew está falando, se referindo ao fato do Kepler ter, entre aspas, descoberto, né? Que, na verdade, na verdade, as órbitas eram ou são elípticas. Mas o John Mew escreve dessa forma, a elipse estava nos fatos antes que a reconhecesse, quem a reconhecesse? O Kepler. Então, ele diz, Kepler não colocou o que concebera nos fatos, mas viu isso neles. Então, ele nega que o Kepler tenha tido alguma intuição, tenha alguma contribuição da imaginação, da mente, do Kepler, para propor, então, que as órbitas pudessem ser elípticas. O John Mew vai dizer, não, isso estava nos fatos. porque o Kepler não colocou nada. O que ele viu foi simplesmente conceber aquilo que já estava nos fatos. Então, nesse sentido, o John Mew, isso já é o século XIX, ele nega veementemente a imaginação criativa. Vamos olhar um pouquinho agora para alguns cientistas importantes nessa época, e até contemporâneos do Francis Bacon, do John Luke, que é outro filósofo da ciência defensor do empirismo e do indutivismo. O Galileu, o Galilei, por sua importância na física, né? Então, a gente costuma dizer que o Galileu, ele funda uma nova ciência, a gente não está duvidando disso. a contribuição do Galileu para realmente uma mudança da nossa percepção de universo e de mundo, ela é indiscutível. O que nós estamos aqui falando, o que eu estou falando aqui, é simplesmente revisitar a noção de método científico. Então, vamos lá. O que o Galileu teria feito de novo, por isso a contribuição importante, né? Ele fez uso sistemático de experimentos. Então, existem descrições nas obras dele dos achados, né? Do uso do plano inclinado, de experimentos sistemáticos que ele fazia com plano inclinado, deslizamento de corpos e daí a primeira lei, a lei da inércia, né? Que ele fazia sobre os lagos gelados lá na Itália. Então, os corpos realmente se movimentavam em linha reta, digamos, infinitamente. E mais, aparece uma imagem dele aí com a luneta na mão, né? O que ele fez é que ele realmente usou instrumentos, né? No caso, a luneta, para buscar evidências, por exemplo, evidências astronômicas, né? e essa luneta, ele a tomou como um prolongamento do sentido, no caso, o sentido da visão. E ele assumiu que isso era legítimo de fazer e mais, nas formulações dele, por exemplo, na formulação dos... explicação e na formulação do movimento dos corpos, ele usa, ele introduz fortemente a matemática e ele se... tira muitas conclusões, vamos dizer assim, da matemática. Então, de fato, ele teve grandes contribuições porque ele introduz vários instrumentos, o uso sistemático dos experimentos e com isso ele consegue, de fato, fazer, como eu comentei antes, uma mudança, né? Da percepção de mundo, né? Por exemplo, ele estava imbuído da ideia de que ele deveria reforçar o sistema copernicano, de que o Sol estava no centro e que existiam objetos se mexendo no céu, diferentemente da visão aristotélica que dizia que existiam dois mundos, o supralunar perfeito e que não haveriam mudanças ali e o sublunar que seria, então, o nosso mundo imperfeito. Ocorre que essas, vamos dizer, grandes contribuições do Galileu, elas são importantes, continuam sendo importantes, nós estudamos muito o Galileu na física e, mas o Feyerabend, por exemplo, que é um filósofo da ciência do século XX, ele vai dizer que o Galileu não fez apenas aquele método experimental e matemático, talvez, que ele defendia. O Feyerabend vai dizer, olha, tá bem, ele usou, sim, os sentidos, a luneta, viu novas coisas, viu luas girando em torno de Júpiter, viu crateras e vales na Lua, enfim, ele realmente fez o uso dos sentidos, no caso, o prolongamento, o uso da luneta e tal, mas ele fez uso concomitantemente da razão. E aí, o Feyerabend vai dizer, é esse acoplamento do uso dos sentidos, da experimentação, também, necessariamente, mas, principalmente, acoplada à razão, é que propiciou esse avanço que o Galileu consegue trazer e essa, e fundar aquilo que a gente costuma dizer, essa nova ciência, né? Mas o Feyerabend vai dizer, cuidado, ele não faz isso só com aquilo que ele disse. Aliás, o Feyerabend é muito bom de ler a obra dele, depois eu vou falar um pouco dele, porque ele, ele faz um estudo de casos do Galileu e ele vai dizer que o Galileu fez uso na forma de escrita dele, que são diálogos, geralmente, e mais do que isso, o Galileu escreve em italiano, quando, vamos dizer, a linguagem científica da época era o latim, ele escreve em italiano porque ele quer atingir mais pessoas, ele quer se fazer ouvir por mais pessoas, e aí o Feyerabend vai dizer, olha, o Feyerabend ele usou tudo isso, os sentidos, os instrumentos, a razão, mas ele fez mais do que isso, ele usa a retórica, o poder de convencimento e a persuasão, que são instrumentos, na verdade, psicológicos, então, não é só, vejam que aí, aqui a gente já está começando a duvidar daquele método científico, só experimental, só baseado em fatos, que vem de Aristóteles, que passa por Bacon, pelo Mil, pelo Luke, etc. O Feyerabend aqui está dizendo, olha, tem outros elementos aqui, não é só a lógica, não é só a observação, não é só a matemática, que o cientista usa para fazer ciência. O Newton, outro ícone, né, da, vamos dizer assim, da nova ciência, que tinha sido iniciada por Galileu, aliás, Galileu, ao que tudo indica, morre em 1642, exatamente no ano em que o Newton nasce, né, e o Newton, ele foi um grande ícone, é um dos grandes cientistas estudados, propositor da mecânica clássica, fundou e colocou todas as bases da mecânica clássica estudadas até hoje, por exemplo, no ensino médio, quando se estuda cinemática, dinâmica, leis de Newton, tudo isso, pêndulo, plano inclinado, tudo isso é a física newtoniana, né, então ele, e principalmente no livro dele, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é um livro de 1600, que ele publica em 1687, ele coloca essas, essa nova física que é mais estruturada, pelo menos matematicamente, do que aquela que o Galileu já tinha iniciado, né, e o Newton se dizia um empirista indutivista, porque era o que, era o que, naquele momento, e a gente não pode, como é que se diz, do ponto de vista historiográfico, considerar errado isso, né, ou considerar que era um ponto de vista errado do Newton, não, ele vivia naquele momento, num momento histórico em que se dizia que fazer ciência era através do empirismo e do intuitivismo, e que outras fontes, quaisquer, por exemplo, intuição, imaginação, criatividade, não eram partes da ciência, então, claro, o Newton, e a gente não pode tirá-lo de contexto, se a gente tira de contexto e olha o Newton com o olhar de hoje, a gente estaria cometendo um erro anacrônico, de anacronismo, conforme os historiadores tanto nos orientam para evitarmos, né, mas ele se dizia um empirismo indutivista, hipóteses não fingo, como ele escreve, né, eu não uso hipóteses, eu tiro tudo, tudo eu tiro do experimento, né, e ele, inclusive, defendia o método de análises e sínteses, análises no sentido de fazer experimentos, observações, e sínteses no sentido de derivar leis gerais, então, e combinadas com a matemática, porque o Newton fez, é considerado um dos fundadores de uma certa polêmica, um encalhe, com o Leibniz, mas, enfim, ele é considerado um dos fundadores do cálculo, né, e, então, combinando, a síntese combinaria, então, aquilo que vem da observação, os dados empíricos e a matemática, e aí ele consegue, então, como ele mesmo diz, conseguiu inferir, induzir, as leis do movimento dos corpos e a lei da gravitação universal, e essa lei da gravitação universal, ela é muito importante, porque ela vem unificar de forma, assim, mais consistente aquilo que o Galileu já tinha tentado, que era unificar a física celeste, terrestre e celeste, né, no sentido de que as leis da física valem aqui no nosso planeta, assim como valem em todo o universo. Então, isso quebra aquela dicotomia supralunar que eu falei antes e sublunar que vinha lá do Aristóteles. E ele, de fato, junto com Galileu, Kepler, Copérnico, ele formaliza, então, de forma matemática, de forma formal e ratifica e torna o heliocentrismo o novo, a nova visão de mundo, vamos dizer assim. só que quando a gente olha com mais cuidado essa afirmação do Newton, quando ele diz hipóteses não fingam, ou seja, não usa hipóteses, a gente pode duvidar um pouco dele e aí alguns epistemólogos da ciência do século XX vão dizer, olha, se o cientista fizesse ciência exatamente como ele diz que faz, ele não teria feito o que fez. então, por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem, né, que vem da obra do Newton, conhecida também como princípia, né, mas é esse princípios matemáticos da filosofia natural. Essa imagem que está aqui, representa o planeta Terra, né, e aí ele diz algo do tipo assim, olha, se nós imaginarmos uma montanha suficientemente alta, e vejam o tamanho da montanha que ele desenha, é um desenho, aí é uma representação, né, essa montanha não existe, porque se fosse assim, ela teria dimensões inimagináveis, né, então, vejam, ele está usando a imaginação, ó, sem imaginarmos uma montanha suficientemente alta, nós poderíamos subir no topo da montanha e lançar objetos verticalmente, então, à medida que nós aumentamos a velocidade, ele vai dizer, eles, esses objetos, por exemplo, bala de canhão, né, vai chegando mais longe, mais longe, e se nós aumentarmos mais ainda a velocidade, vai ter um momento que nós teremos que levar em conta a curvatura da Terra, e se aumentarmos mais ainda a velocidade, nós conseguiríamos colocar em órbita algum objeto, e esse objeto passaria a orbitar a Terra. Então, vejam, quando ele propõe isso, ele está fazendo ciência, sim, é legítima essa ciência, mas ele não está seguindo o método empirista e imitivista como ele mesmo propôs e disse que é. O Descartes é um pensador muito, muito importante, né, ele propõe, ele é contemporâneo do Newton, e até mesmo do Galileu, e o Descartes é o, bom, todo mundo já ouviu falar alguma vez no Descartes, né, no seu livro mais famoso, O Discurso sobre o Método, já que estamos falando de método científico, né, em que ele exalta fortemente a razão, essa frase é dele, penso, logo existe, né, e ele faz isso propondo, vamos dizer assim, um método apriorístico dedutivo, como ele é hoje referido, mencionado. Então, ele diz que existem duas categorias, né, para a gente chegar ao conhecimento, uma delas é a intuição, que a nossa mente, então, ela pode conceber a priori ou a prioristicamente ideias gerais, leis mais gerais, e essas ideias, se a gente, se nós nos concentrarmos profundamente, se nós nos dedicarmos profundamente à reflexão e à obtenção dessas ideias, essas ideias serão verdades, verdades evidentes, como ele diz, porque ele diz olha, a mente, nós somos a imagem de Deus, a mente nos foi concedida por Deus e Deus não nos mentiria, então, o que nós concebermos de forma apriorística, através da nossa mente, independente dos dados, são, sim, devem, sim, ser tomadas como verdades evidentes. Então, isso seria pela intuição ou de forma apriorística, e a segunda etapa seria a dedução. Então, tendo algumas verdades universais, válidas, evidentes, verdadeiras, nós podemos fazer pelo processo lógico da dedução, outros, optei, então, deduzir outras, outras leis mais específicas. Então, vou dar um exemplo da física, quando a gente diz assim, olha, todos os metais quando aquecidos dilatam, isso é uma lei geral. Para o Descartes, a gente poderia chegar a essa lei com a nossa mente, de forma apriorística. Tendo essa lei, nós podemos, pela dedução, fazer outras, obter outras leis mais específicas, por exemplo, bom, dado que todos os corpos de metal dilatam ao serem aquecidos, e dado que os trilhos de trem dilatam, então, nós devemos construir trilhos de trem com intervalos de tantos em tantos quilômetros, deixar um espacinho, para compensar essa dilatação. Então, essa nova conclusão sobre aspectos mais específicos, os cuidados que a gente tem que ter para construir um trilho de trem, seria um objeto e resultado da dedução. Uma das contribuições importantes que o Descartes deixa, e que, de certa forma, ela ainda nos influencia, é que essa ideia que o Descartes tem de que pode tomar os animais, ele não falava no corpo humano, mas ele falava nos animais, nos seres vivos, e o próprio universo, o cosmos, tomá-los como máquinas complexas. E, para entendê-las, a gente tem que ir subdividindo essa máquina complexa em tantas partes quantas possíveis, e compreendendo o funcionamento das partes. Então, compreendendo o funcionamento das partes dos órgãos, dos animais, por exemplo, nós podemos compreender o funcionamento do todo, do ser vivo, do animal como um todo. Compreendendo as partes do universo, as partes do nosso planeta, que compõem os objetos, que compõem o nosso planeta, nós podemos tomar o universo todo como uma máquina complexa, estudamos essas partes e compreendemos o todo. Então, essa ideia é uma ideia reducionista, no sentido de que nós temos um objeto complexo e poderíamos reduzir a partes menos complexas, menores, e compreender o todo. Depois, isso vai ser muito criticado no século XX, por exemplo, tem uma movimento alemã, que é a gestão, que vai dizer que a soma das partes, o todo não é a soma das partes. Então, vai depor, tentar depor fortemente, existem coisas que a nossa mente coloca ali que é mais do que o estudo das partes, de forma que o todo sempre é mais do que a soma das partes. Mas, de qualquer forma, esse método, principalmente o reducionismo e o mecanicismo são contribuições muito fortes que o Descartes deixa e que nos acompanham ainda hoje. E, para não dizer que eu só falo em físicos e filósofos, trouxe aqui algumas ideias do Andréas de Vessalhos, que é um... Na verdade, ele nasceu em Bruxelas, mas ele estudou medicina em Pardo, na Itália, e muita medicina praticou na Europa, na Itália, principalmente, em que ele passou a fazer conferências de cirurgia. Então, ele abria, sei lá, algum corpo que precisava ser corpo humano, precisava de uma cirurgia e fazia com acompanhamento de outros médicos e tal, para demonstrar como a anatomia do corpo humano, por exemplo, ela não era coincidente com aquilo que estava sendo, vinha sendo trazido e posto nos livros clássicos. Então, ele mesmo preparava as suas próprias dissecações e às vezes ele usava corpos já mortos, porque ele dissecava, era uma prática proibida, então ele tinha sérios problemas, mas ele, fazendo isso, ele coloca em dúvida os livros clássicos, no sentido de mostrar que aquelas importantes, não deixaram de ser importantes à época, principalmente desde a antiguidade, esses ensinamentos que os livros clássicos que vinham lá desde os gregos e tal, traziam, mas ele disse, olha, ele chegou à conclusão que ao fazer novas dissecações, ao fazer ele próprio as suas dissecações, ele se deu conta que muito do que estava nos livros clássicos era atribuído ao corpo humano, vinha de aprendizados a partir do corpo de animais, de outros tipos de animais, e que continha muitos erros, então, ele escreveu inclusive um livro, tem esse nome aí, de Humani Corporis Fabrica Libre Steppen, mas que é algo como a estrutura do corpo humano e que é considerada ainda hoje uma das obras ilustradas de anatomia mais famosas e tal, vejam como ele traz uma contribuição para uma outra área, Casa da Medicina, dizendo que é preciso sim fazer experimentos e duvidados clássicos e tal. Vou falar um pouquinho só do Kant, porque ele foi importante na medida em que ele começa a trazer para o pensamento, para as reflexões científicas, filosóficas e tal, a ideia do papel do sujeito, né? Então, ele defende que não existe, ok, ele assume que a realidade existe, então, a realidade está ali, nós podemos estudar o mundo, os objetos, as coisas, mas a realidade não existe sem o sujeito. Então, ele diz que somos nós, seres cognitivos, seres que aprendem, né? E as nossas estruturas que organizam a ordem, unificam esses fenômenos na nossa experiência e assim por diante. então, ele, de certa forma, reconcilia o racionalismo que o Descartes tentou colocar, que para ele era priorístico e tal, com o empirismo que ele, o Kant diz, não, tem que ter, nós temos que estudar os fenômenos e tal, mas quem estuda os fenômenos são os sujeitos, portanto, os sujeitos têm papel importante nessa construção. Aqui eu coloco um tanto cronologicamente, vamos nos aproximando e agora já estamos no século XX, o papel importante que teve o Círculo de Viena, que foi uma posição até mais extremada do que aquela do empirismo e do tivismo, do qual falei até agora, e que na verdade o que era o Círculo de Viena era um grupo de pensadores, por exemplo, o Karnap, que era físico e filósofo, o Godel, conhecido na matemática, muitos outros, eu até coloquei vários nomes ali, que eram sociólogos, filósofos, físicos, temáticos, e assim por diante. Então, eles formaram em Viena esse grupo que se reunia para discutir questões importantes, questões filosóficas, mas eles escreveram em 1929 um manifesto chamado A Visão Científica do Mundo, o Círculo de Viena. E nela, nesse manifesto, aliás, eles colocam a posição deles enquanto pensadores do século XX, de como é que deveríamos, o que seria a ciência e como fazer ciência. Então, eles assumem que o mundo exterior existe, existe, existem os fatos, e que nós podemos aprender estudando, observando, experimentando esses fatos, esse mundo exterior. Só que a nossa descrição, a nossa explicação, a nossa descrição desse mundo exterior, deve necessariamente corresponder, tem que haver uma correspondência entre o mundo real, o mundo que existe, e a descrição, que é o que vai para os livros, por exemplo. Então, as teorias, elas têm que ser imagens da realidade. Tudo vem da realidade. Então, é uma posição muito extremada, inclusive, eles dizem que só são válidas as teorias que foram obtidas dessa forma. Aquelas que vêm da observação da experimentação, obtidas por indução, que são as generalizações, e essas teorias devem poder, mesmo depois de postas, poder ser confrontadas a todo momento com experimentos, observações, porque elas são imagens dessa realidade, então elas vão se mostrar sempre verdadeiras. E se elas não puderem ser confrontadas, então elas simplesmente não são teorias científicas, então só são científicas as teorias verificáveis, testáveis, empiricamente, etc. E aí eles defendem, então, claro, fortemente o método empirista e motivista, se nós quisermos, eles são conhecidos como o grupo Círculo de Vena é o positivismo, lógico, porque eles dizem que além do suporte experimental e observacional e da indução, a lógica, nós também temos que fazer uma crítica às nossas teorias do ponto de vista da sua validade matemática, lógico-matemática e assim por diante. Então, eles defendem, na verdade, um método universal para se fazer ciência. Então, seguindo este método e eles, de certa forma, assumem o retucionismo e o mecanicismo do Descartes aqui, porque eles vão dizer que, olha, quanto mais profundamente olharmos para a natureza, mais poderemos conhecer, mais poderemos fazer descrições apuradas, mais as nossas teorias vão ser imagens de fato da realidade. Então, essa é a posição do Círculo de Vena e o que acontece nesse período, o que estava acontecendo aí nesse período, início do século passado, foram grandes modificações, grandes avanços na ciência, principalmente na ciência física, com a criação, a construção da mecânica quântica e da mecânica relativística. Então, esses dois pilares importantes até hoje, muito estudados, ainda existe mecânica clássica newtoniana, sim, ainda se estuda, tem físicos e laboratórios que trabalham, que estudam, que se aprofundam, porque ela explica muita coisa do nosso mundo cotidiano, tridimensional aqui em que nós vivemos, mas esses dois novos pilares, que é a mecânica quântica e a mecânica relativística, que nasceram no início do século XX, acabaram trazendo para o campo da filosofia da ciência grandes questões e fizeram com que a ciência evoluísse, claro, mas com que a epistemologia da ciência evoluísse muito, desses saltos também. Na falta de uma imagem melhor, eu coloquei aí uma imagem de um livro que se chama, tem esse título, Epistemologias do Século XX, e que traz uma apanhada de vários epistemólogos que eu vou mencionar aqui. Mas, então, por que a epistemologia no início do século XX, década de 30, 40, por aí, começou a mudar muito também? Porque começaram a aparecer novas questões. por exemplo, será que existe de fato um método científico universal? E esse método prova de fato as leis? O que é científico tem alguma confiabilidade diferencial, diferente, especial, e assim por diante. E aí, um dos mais antigos filósofos da ciência é o Karl Popper, que é, nasce em 1902, morre em 1994, ele tem muitos livros, um muito conhecido é Conjeturas e Refutações, e o Popper coloca em dúvida esse processo, ele coloca como, a indução como um problema, ele diz, ficou conhecido, né, na literatura como o problema da indução. Ele vai dizer que a indução não se justifica logicamente, quer dizer que não há um processo lógico para justificar a indução. depois os filósofos aqui me corrigem se houver algum deslize aqui. Mas, então, dizer que a indução vale na física, vale na química, vale na biologia, vale na geografia, assim por diante, na geologia, não justifica logicamente que vale, que a indução sempre é vaga. Então, ele colocou em dúvida, ele diz que essa é uma circularidade e mais, ele principalmente trouxe a questão de que toda observação sempre está carregada de pressupostos teóricos. O que ele vai dizer o cientista quando vai para o laboratório, ele não é um tábula rasa como isso aparece no livro do Francis Bacon, por exemplo. O cientista tem que ir para o laboratório, diz o Francis Bacon, como uma criança, mente de criança, mente vazia. não pode carregar preconceitos, pressupostos, intuições, conhecimentos, não. Ele tem que ir com mente vazia para tirar as suas leis só dos fatos, para não se deixar perturbar, para não se deixar influenciar por nada além dos fatos. E o Cooper duvida disso e vai colocar que o cientista não vai para o laboratório de mente vazia, ele não é uma tábula rasa, ele vai sabendo o que ele quer observar. Então, quando ele vai lá fazer um experimento de, sei lá, queda dos corpos, plano inclinado, aceleração, qualquer coisa assim, ele sabe que o tamanho do laboratório, a cor da parede do laboratório, a cor da roupa do cientista, se o cientista é novo, jovem, velho, e assim por diante, são variáveis que não, que não interferem, então ele já sabe de antemão o que ele quer observar, ele já sabe quais variáveis ele pode eliminar e quais ele não pode. Então, ele diz, coloca esses problemas para indução, né, e ele propõe, alguns dirão, um método renovado, se a gente quiser assim falar, já que estamos falando do método científico, que é o hipotético dedutivo, ou seja, ele vai dizer que ciência começa com hipóteses, conjeturas, palpites, a gente constrói, como a gente chega a elas construindo com o nosso intelecto. Então, como é que a ciência começa, não mais com observação pura, como dizia o Francis Bacon, mas com conjeturas, hipóteses, e daí a gente tem que testar essas hipóteses. Então, ele dizia, a gente tem que fazer o Popper, né, uma crítica sistemática, uma busca constante. O Popper vai colocar em termos de buscar constantemente refutar nossas hipóteses através dos testes experimentais, ou seja, a gente coloca hipótese e vai fazer um teste. O Popper vai dizer, não é com o objetivo de confirmar, é com o objetivo de refutar. se ela for confirmada, se o nosso teste confirmar, então, na verdade, a gente não está provando essa teoria, a gente está corroborando. E se ela falhar, se o teste mostrar que ela não se ajusta com a realidade, então, a gente tem que abandonar. Então, conjeturas, refutações, por isso o título do livro dele, né? Mas, se a gente for se perguntar, se o Popper concordava que existia um método científico, ele diz, não, não existe método lógico, um método lógico de conceber ideias ou de reconstruir logicamente esse processo. Tudo é uma intuição criadora. Então, vejo, diferentemente do Mill, que eu falei, John Mill, que eu falei antes, né? Que não admitia o papel criador, o Popper aqui está colocando o papel criadora do ser humano, do cientista, enquanto alguém que trabalha e faz ciência. Um discípulo do Popper é o Lácatus, o Imre Lácatus, que ele avança um pouco em relação ao Popper, na verdade, ele é discípulo, ele foi até orientando do Popper, mas ele vai um pouquinho mais longe, porque ele vai dizer que não é um esquema tão simples quanto propôs o Popper, a ciência mais complexa, ela se organiza em programas de pesquisa e esses programas têm um núcleo firme. Então, se nós fôssemos pensar na física newtoniana, nós diríamos que as três leis de Newton mais a gravitação universal é o núcleo firme da mecânica ou da física newtoniana. Então, o Lácatus vai dizer, olha, sempre os cientistas que se organizam em torno de um programa de pesquisa escolhem, decidem o que é o núcleo firme e o que é o cinturão protetor. Então, todas as outras teorias que são deriváveis ou que são deduzíveis desse núcleo firme, essas sim podem ser testadas, podem ser falseadas, podem até ser abandonadas, mas o núcleo firme por decisão metodológica do grupo de cientistas não deve ser confrontado. então, ele coloca ali uma espécie de organização social da ciência, então já tem um certo aspecto de construção social ali que o Lácatus traz, né? E ele, inclusive, em termos de metodologia, ele vai dizer que a metodologia da ciência é muito diversa, que quando falamos em método científico, não é esse livro de receitas para resolver problemas científicos, como já se acreditou, e que essas comunidades científicas que trabalham dentro de um programa de pesquisa, elas têm aquilo que ele chama de heurística positiva e heurística negativa, que são certas dicas, certas linhas, certas orientações do que deve ser e o que não deve ser trabalhar. O que não deve ser é aquilo que, olha, se você for por essa linha, você vai se chocar com o núcleo firme, o núcleo duro, e nós não queremos isso, então, não vai por essa linha, vai por essas outras linhas que a heurística positiva vai indicar. Então, nesse sentido, ele admite, né, uma certa, como o Popper, que a ciência é uma atividade intelectual, certamente, mas ele vai dizer que tem uma certa estrutura interna na ciência, e ficou conhecido na literatura como a história interna. Vamos dizer assim, os programas de pesquisa para o Lácatus têm uma história interna. Mais adiante, um sociólogo da ciência, também bem conhecido, que é o David Bloch, ele vai criticar essa posição do Lácatus, porque ele vai dizer, olha, não existe só a história interna, o Lácatus deu muito valor para a história interna, como se a ciência pudesse ser autoexplicativa. a ciência tem as suas regras, ela tem a sua comunidade, a sua comunidade faz lá suas eleições e tal, elege o que deve ser pesquisado ou não, e isso independe da sociedade, é algo, não existe uma história externa, por exemplo. O Bloch vai criticar muito essa postura do Lácatus, vai dizer que ele deu muito valor para a história interna e relegou a história externa num segundo plano, e ele diz, olha, puxa, não é assim não, existe uma história externa, porque a ciência não é isolada da sociedade, a ciência é feita por pessoas, homens, mulheres, cientistas, esses cientistas fazem parte da sociedade, a sociedade tem lá seus interesses, suas preferências, tem épocas em que ela prefere pesquisar determinadas linhas, determinadas, por exemplo, na segunda guerra, na época da segunda guerra mundial, muito se pesquisou física nuclear, porque se tinha interesses, e isso era um interesse político, bélico, e assim por diante, então, o Bloch vai dizer, olha, tem essa história externa que não pode ser ignorada, então, só para criticar aí um pouco a teoria do Lácatus. O Thomas Kuhn é um filósofo da ciência muito conhecido em muitas áreas, muitas áreas da ciência medicina, engenharia, economia, muitas outras, a própria ciência jurídica estuda, porque ele, o Thomas Kuhn é o primeiro, vamos dizer, dos filósofos do século XX que valoriza, então, essa história externa que o Bloch reclama e que o Lácatus não deu importância. Então, ele vai dizer que a ciência evolui através de paradigmas, né, e paradigmas são conjuntos de teorias, valores, princípios, regras, normas, metodologias e tudo mais, que a comunidade que trabalha nisso vai absorvendo e vai se inserindo, então, e depois que está inserida, então, vai fazendo aquilo que o Kuhn chama de ciência normal, por, às vezes, longos períodos, séculos até, e depois, o que acontece é que essa ciência normal acaba entrando em crise, porque tem certos, certas anomalias, certos problemas, que essa teoria desse paradigma não dá conta, e aí o paradigma pode entrar em crise, e aí dá origem a uma revolução científica, que do ponto de vista do Kuhn é uma mudança de paradigma, então, como é que se faz ciência, se trabalha dentro de comunidades, essas comunidades têm uma história, é um processo histórico cíclico, ele vai dizer que olhando para a história da ciência, ele se deu conta disso, que esses paradigmas vão se sucedendo, então, ele valoriza a história externa, ele vai dizer que, eu fiz uma transcrição à ciência normal, longe de ser um processo cumulativo obtido através de uma articulação do velho paradigma, é antes uma reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios. Então, veja, se o Kuhn está dizendo que, de vez em quando, acontecem revoluções científicas, e o que acontece é que se reconstrói desde visão de mundo até os princípios, as teorias e as metodologias, então, implicitamente, ele está dizendo aí que os métodos também vão sendo modificados à medida que novas revoluções científicas acontecem, à medida que novos paradigmas se estabelecem. Portanto, o método científico não é único, não é universal. O Larry Laudon é um filósofo da ciência que vive e ainda trabalha, nascido em 1941, e ele é o mais pragmático dos filósofos que a gente tem estudado, porque ele coloca a ciência como uma resolução de problemas. Ele vai dizer que a ciência é uma grande atividade intelectual, baseada, sim, em muita atividade experimental, mas principalmente em propor problemas, e esses problemas são entendidos pelo Laudon como perguntas de pesquisa. Então, são perguntas que os cientistas se propõem e vão em busca de respostas, e as respostas, então, seriam as teorias. E aí, ele coloca que essa dinâmica de propor, colocar a ciência em termos de resolução de problemas, ela deve levar em conta a efetividade das teorias, ou seja, as teorias devem ser efetivas para resolver problemas. Então, uma teoria, ela é tão melhor, quanto mais problemas científicos ela responde, resolve. E, ele tem um artigo muito longo, que está inclusive transcrito para a língua portuguesa, que está publicado no meu corre agora, em qual revista aqui no Brasil, em que ele vai falar da história do método científico, ele vai dizer que a história da física e a filosofia da ciência tem uma coisa em comum, que é a história do método científico. Ele vai dizer que, claro, ele vai dizer que não é razoável a gente acreditar que existe um método científico universal, algoritmo, como se fosse uma receita de bolo para a gente fazer ciência. Ele diz que isso não é plausível e tal, mas que existem sim regras metodológicas, que essas regras metodológicas é que diferenciam a ciência dos outros fazeres, por exemplo, do fazer cotidiano, do nosso fazer cotidiano, e que essas regras vão mudando com o tempo. Essas regras não são impalíveis, elas mudam com o tempo. Gente, se vocês quiserem que eu pare de falar e acham que o tempo avançou muito, por favor, me avise. O Bachelard é um filósofo de ciência muito importante, que vai, é o mais antigo deles, vejam que ele nasceu em 1884, mas as ideias do Bachelard são muito estudadas ainda hoje. Ele vai colocar algo como assim, o conhecimento científico, por exemplo, colocado em termos de rupturas. Então, ele vai dizer que a história é marcada não por continuismos, mas por rupturas, e que os métodos e as técnicas, as metodologias são temporárias. Então, o conhecimento vai avançando, vão aparecendo novos instrumentos, novas técnicas, por isso ele fala na fenomenotécnica. Então, novas técnicas, novos instrumentos vão aparecendo e, à medida que esses novos, no instrumental vai aparecendo, vai trazendo novas formas de olharmos para a natureza. Portanto, os próprios métodos e as metodologias vão sofrendo rupturas e vão se modificando, vão melhorando, vão se adaptando. E o espírito científico, como ele chama, o espírito científico é o espírito de quem faz ciência ou de quem quer aprender ciência. Então, esse espírito científico deve sempre cultivar uma postura de desilusão, exatamente porque deve-se dar conta que o conhecimento é sempre uma ruptura. Nunca a gente pode aceitar que o conhecimento chegou ao fim, nós não temos mais nada para aprender. Não, ele vai dizer que cada vez que a gente aprende mais sobre a natureza, sobre o universo, sobre os objetos, cada vez mais nós temos novas perguntas. E aí ele defende a pluralidade metodológica, tanto na ciência como na filosofia. O Feyerabend, eu já falei um pouquinho dele quando ele critica o empirismo e o indutivismo, lá do Bacon e do próprio Círculo de Viene e tal. Ele é muito polêmico porque ele fala, o livro mais conhecido dele é intitulado Contra o Método, então vejam, a gente está aqui falando de método, ele é contra o método. Ele vai dizer que o que vale na ciência é o anarquismo epistemológico, no sentido de que não existe um método científico para fazer ciência. Ele disse que se ele existisse, a ciência como nós a conhecemos hoje não existiria, porque o que mais os cientistas fazem é criar, é quebrar métodos. E foi ele que eu comentei antes quando fez o estudo de casos do Galileu, e diz que o Galileu muito mais do que usar tudo aquilo que ele disse que usava, instrumentação, experimentação, observação, combinação com aspectos matemáticos e tal, ele usou mais do que isso, diz o Fairhaven, ele usou de persuasão, de propaganda, de poder de convencimento e assim por diante. Então, o Fairhaven vai dizer que isso também é parte da ciência e que se existe um princípio é o tudo vale. Não no sentido de valer qualquer coisa, não é isso, ele explica muito bem no livro dele, mas é o tudo vale no sentido de que nós nunca devemos deixar de levar em conta nem metodologias alternativas, nem teorias alternativas, então ele é totalmente a favor do pluralismo metodológico e metodológico teórico e assim por diante. Bom, depois não vou ler essa frase dele aqui. O Mário Bungi é um cientista, é um filósofo da ciência e também cientista porque ele trabalhou muito, ele era especialista em física quântica, ele fez, ele tem muitos artigos publicados, ele tem mais de 500 artigos publicados, morreu recentemente no ano passado com 101 anos de idade. E ele é muito conhecido por ter proposto, vamos dizer assim, a ideia de que, do papel dos modelos na ciência, né? Então ele diz, olha, a ciência muito mais do que qualquer outra atividade, na ciência se faz a construção de modelos e se coloca em teste esses modelos. Então, construir modelos e colocá-los em teste, ele diz, não tem outra dinâmica que deu mais certo na ciência do que isso. E, bom, ele vai dizer que, ele inclusive fala em método científico, entre aspas, porque ele vai dizer, olha, a ciência, ela se distingue de outros tipos de fazeres ou outros tipos de saberes. Então, a ciência tem um método, mas é um método que ele chama método de regras de plástico, não é um método de regras de ouro, como ele diz. Por quê? Porque ele diz, bom, a ciência é cada vez mais especializada, então cada vez se abrem mais e mais e mais áreas de especialização. E cada área de especialização vai ser e ter suas metodologias, suas técnicas. Então, ele diz que, em grandes linhas, esse método científico é uma ilusão, o método científico é uma lista de receitas para se chegar a respostas corretas a perguntas científicas, como ele diz, não é, não existe, mas a gente tem, sim, alguns caminhos que, que nos diferenciam enquanto cientistas, que é aquilo que ele coloca ali, eu botei nessa frase em azul, a última aí, letra A, se propõe problemas científicos, se propõe modelos, e B, se coloca em prova as hipóteses científicas e os modelos que se construem. Então, se há um método, esse é, na opinião dele, um bom caminho para se fazer ciência. O Tumim, o Stephen Tumim é um, é um, 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 um filósofo da ciência mais ou menos recente, ele morreu em 2009, é, a contribuição importante do, do Tumim é porque ele, ele entende que os procedimentos da ciência não são eternos, não há nada eterno na ciência, nem nas teorias, nem nos procedimentos, e que os procedimentos evoluem de forma darwiniana, como ele diz, então, as técnicas e os procedimentos, na ciência, ele vai dizer, vão avançando, sofrem a ação do tempo, e, como no processo darwiniano, então, os cientistas vão propondo problemas novos, e técnicas diferenciadas, novas, e, então, essa, é aquilo que ele chama de inovação, e, mas ele tem que se expor, como é que ele se expõe publicamente? Ele tem que escrever artigos, ele tem que ir a fóruns, a encontros, a convenções nacionais, internacionais, e aí ele se expõe, e ali, nesses fóruns, que o Tumim chama de fóruns profissionais, é que é feita a seleção, então, a comunidade científica vai funcionar como aquilo que, para Darwin, seria a natureza, né, que faz a seleção das espécies, na ciência, a inovação é proposta pelos cientistas, e a seleção é feita pela, desculpa, pela própria comunidade, e sobrevivem às metodologias, e até mesmo às teorias mais adaptadas, aquelas que se adaptam, adaptam aos tempos e às mudanças. Humberto Maturana, todos os epistemólogos da ciência que eu falei até agora, desde Popper até agora, todos são físicos. Humberto Maturana é um biólogo, eu gosto muito da visão de ciência dele, porque ele vai olhar para a ciência de um ponto de vista biológico, assim, ele vai dizer, olha, quando a gente tenta explicar como se conhece, primeiro, e antes de tudo, a gente tem que explicar o conhecedor, e esse conhecedor, ou esse observador padrão, é o ser humano, é o ser vivo, que tem correlações internas, que ele vai dizer que é uma máquina autopoética, no sentido de que se esse ser humano ele auto-reproduz, como paradigmaticamente faz a célula, ela se auto-reproduz, mas se auto-reproduz no sentido de se manter vivo, por isso nós somos máquinas autopoéticas que nos auto-reproduzimos para nos manter vivos. Mas nós constantemente nos reformulamos, então ele vai dizer, olha, a gente explica, explica, pode explicar, nós somos máquinas autopoéticas, nós somos seres vivos, nós temos essas características, temos uma relações internas, temos uma mente, um cérebro, então tudo que nós vemos não é captado diretamente pelo cérebro, tem que entrar pelos nossos olhos, pela retina, pelo nervo óptico, tem que ser transmitido para o cérebro e assim por diante, e quando chegar lá, já tem uma intervenção aí do conhecedor. Então ele vai dizer, ele vai contrariar aquilo que o círculo de Viena dizia, que vários observadores colocados diante, colocados diante dos mesmos fatos, deveriam necessariamente chegar à mesma conclusão. O Maturano vai dizer, não, dois observadores colocados diante dos mesmos fatos podem chegar a conclusões completamente distintas. Porque ele vai dizer, tem dois caminhos explicativos, um deles seria a gente aceitar aquilo que o círculo de Viena já falou, que é a objetividade sem parênteses em que se acredita no método científico e tudo mais, mas ele vai dizer, não é esse o caminho que eu sigo, eu vou falar da objetividade colocada entre parênteses no sentido de que eu tenho que admitir que existe uma intervenção do sujeito, como dizia o Kant, né, sujeito tem um papel, tem um papel criativo, tem um papel não só criativo como limitado pelas suas próprias relações e correlações internas. Então, ele dizia, o ato de ver é um ato complexo, ele precisa ser aprendido. Então, ele diz, olha, quando a gente olha para uma radiografia de um osso, de uma parte do corpo que a gente tenha feito, a gente olha para a radiografia, sei lá, do pulmão, por exemplo, a gente pode não estar entendendo nada, mas quando a gente mostra para um médico especialista ou pneumologista, ele vai dizer, ah, está vendo aqui, tem um probleminha aqui, ele diz, por que a gente não consegue ver? porque nós não fomos treinados, nós não fomos preparados para ver aquilo. Então, ele vai dizer, olha, vejam quanto o papel dessas relações internas é importante, tanto na vida cotidiana como na ciência. é só para não dizer que eu não falei de nenhuma mulher, então, trouxe aqui algumas ideias da Ellen Longino que vai dizer que o método científico é, antes de tudo, uma reflexão epistemológica, porque ela vai dizer que quando a gente pensa sobre o método científico, necessariamente a gente está tendo que pensar sobre como se faz ciência, sobre a natureza, da ciência. E ela defende que um experimento, por exemplo, principalmente atualmente na ciência moderna, atual, do século XXI, os experimentos podem ser realizados em partes e por diferentes indivíduos, por exemplo, se a gente pensar em experimentos do CERN, que é o laboratório, o Laboratório de Física de Partículas lá em Genebra, a gente vai ver que existem artigos que são publicados com mil, mil e quinhentos autores, por quê? Porque as experiências ali são complexas, envolvem desde técnicos e até físicos e cientistas de outras áreas e assim por diante. Então, ela vai dizer que um experimento tem essa característica, cada vez mais é feito, pode ser realizado em partes, em diferentes grupos, em diferentes momentos, por diferentes indivíduos e, portanto, necessariamente coexistem atividades variadas, interpretações diferentes, relações entre pessoas, entre grupos. Então, é uma prática, como ela diz, desenvolvida por uma comunidade. Então, daí a ideia dela de que não, não existe essa coisa chamada método científico, a ciência é muito mais uma reflexão e uma construção social complexa, em que se precisa aprender algumas práticas, algumas normas, técnicas, valores para poder ingressar na comunidade e, uma vez ingressados lá, a gente começa, então, a interagir, a interpretar e, assim, a colaborar com essa construção que é social, como ela diz. Aqui eu trouxe uma colocação da Sandra Harding, que é uma epistemóloga feminista que eu estou estudando nesse momento, ela vai dizer que, bom, o pensamento feminista vai dizer, né, que, que quando elas, as mulheres, lá na década de 70, 80, começaram a fazer grandes movimentos, grandes reivindicações, porque elas percebem e ainda hoje nós percebemos na física, por exemplo, na física, nós temos muito poucas mulheres, né, ela diz que os estudos femininos, então, se deram conta, eles não só estudam, né, analisam os homens, que geralmente são mais homens a fazer ciência, como as mulheres e as relações entre os gêneros dentro das ciências, e o que elas observaram é que os problemas, os conceitos, as teorias, as verdades, as metodologias são produtos do pensamento, carregam a marca dos seus criadores e, por sua vez, o gênero, a classe social, a raça, a cultura, e essas marcas têm, sim, efeito nas discrepâncias que a gente percebe entre os métodos de conhecimento, as diferentes interpretações de mundo e assim por diante. Então, ela vai dizer que geralmente, bom, elas vão concluir, ela, pelo menos nos livros dela, diz que o nosso, a ciência atual, principalmente na física, ela tem um olhar crítico sobre a física, ela vai dizer que é androcêntrico, a física é androcêntrica, é feita por homens, pensada por homens, portanto, tem aí reflexos de racismo, classicismo, imperialismo, que ela vai dizer que dirige não só a ciência como as nossas vidas, e ela faz muitas críticas e eu acho que é diferente eu ler e ouvir essas críticas feministas do que ouvir os filósofos e ler os filósofos da ciência tradicional porque tem outro olhar, ela vai dizer que por que esses problemas e não outros? Por que essas teorias são investigadas e não outras? Será que as mulheres não teriam algo diferente a contribuir, a olhar, a propor? Então, se ela faz muitas críticas é bem interessante, não conclui ainda o meu artigo, mas depois posso passar para vocês se quiserem, aliás, eu coloquei aqui nas referências o livro dela, é muito interessante. E só para não deixar de mencionar um grande físico para mim, um ícone do século XX, que é o Richard Feyn, tem um livro maravilhoso que não foi escrito por ele, que foi escrito pelo Molodinov, que eu cito ali no artigo e cito vários, em vários momentos, acho que essa citação eu tirei dali, mas é bem interessante porque o Feynman era um, foi um grande físico, ganhador de prêmio Nobel, né, em 1965, e o Molodinov conta que naquela época, início na década de 80, não me lembro exatamente o ano, ele estava lá no Caltech, que era o centro de referência lá, de pesquisas científicas e tecnológicas nos Estados Unidos, e ele tinha sido convidado, porque ele recém tinha defendido a tese dele, então ele foi convidado para trabalhar no Caltech, que ficava, assim, captando, capturando aquilo que eles entendiam que eram as mais promissores cientistas, e o Molodinov disse que ele tinha, assim, verdadeira paixão, estímulo pelo, pelo Feynman e queria se tornar amigo dele, até que um dia ele, eles estavam, ocupavam salas no mesmo corredor, coincidentemente, e, mas o, o Molodinov tinha certeza que o Feynman não conhecia ele, e um dia, mas ele assistia todas as palestras do Feynman, e um dia choveu e se formou um arco-íris lindo e o Feynman saiu da sua sala e foi olhar o arco-íris, aí o Molodinov se aproxima, por isso o livro dele se intitula O Arco-íris de Feynman, mas ele se aproxima para chegar e o Feynman se vira e chama ele pelo nome, ou seja, o Feynman conhecia ele, e daí eles se tornam amigos e aí o Molodinov pede para gravar algumas conversas que eles tiveram, principalmente sobre ciência e uma das perguntas que o Molodinov faz é como é que tu chega nas tuas ideias, nas tuas propostas, como é que tu chega nas tuas teorias, aí o Feynman responde exatamente assim, quando você veio aqui pela primeira vez e me pediu que discutisse a forma como eu abordava um problema, eu entrei em pânico, na verdade, não tenho a menor ideia, então ele diz, temos um problema, tomemos um problema, ele diz algo, por exemplo, o que eu estou trabalhando agora, que na época ele trabalhava com cromodinâmica quântica, né, então ele diz, olha, existe uma teoria matemática chamada cromodinâmica quântica, que supostamente explica as propriedades dos prótons e neutros e assim por diante, no passado, quando tínhamos uma nova teoria e queríamos descobrir se estava certa, bastava ver o que acontecia na teoria e colocar e compará-la com a experiência. No caso em questão, as experiências realmente já foram feitas, no caso da cromodinâmica quântica, agora ele está falando. Conhecemos um monte de propriedades dos prótons, a dificuldade é que se trata de algo novo, a minha primeira tentativa foi buscar um tipo de solução matemática, resolvendo algumas equações. Mas como eu fiz isso? Como visualizei dessa forma? Talvez tenha sido determinado pela dificuldade do problema e assim ele continua. E depois, mais adiante, ele diz, nesse caso, eu simplesmente tentei de tudo, tenho experimentado um método depois do outro e ainda não consegui resolver. Então, vejam, o Feynman, ele é famoso e é conhecido por não não dialogar muito com os filósofos da ciência, porque diziam que os filósofos da ciência não têm muita utilidade. Mas, nesse caso, ele está falando exatamente de filosofia da ciência ou de natureza da ciência quando ele responde essa pergunta. E, para concluir, eu diria que, então, por que que eu falei tanto aqui, né, por que que é importante revisitar não o método científico, mas essa noção de método científico, eu diria que isso nos ajuda a perceber que não existe algo como o método ou o método que seja fixo, algoritmo, universal, não existe isso. espero ter deixado claro com várias falas de vários epistemólogos que aqui mencionei. O mais adequado, segundo nós colocamos no artigo, seria falarmos em procedimentos científicos, diversificados, contingentes, contingentes no sentido de ser locais, de ser específicos, então, o que se faz em física de partículas, as metodologias, os procedimentos ali usados, não tem nada a ver com o que se faz em física de plasmas ou então em física clássica e assim por diante. Cada área, a sub-área, então, tem, compartilha, né, com seus membros as suas metodologias e os membros, os novatos vão sendo inseridos, vão aprendendo essas metodologias, mas o que a gente não pode dizer é que a ciência seja qualquer coisa, isso não, né, a gente sabe, a gente defende que ela, a ciência é uma atividade humana, talvez uma das mais bem-sucedidas da história da humanidade, e que ela é organizada, sim, ela é sistematizada, ela é cuidadosa, ela não tem jeito, ela faz uso de experimentação, de testes empíricos, de busca de evidências, de organização de dados, de uso de grandes computadores, de matemática e estatística sofisticada, mas também inclui-se aí a construção de hipóteses, de modelos, a testagem, a criatividade humana, a imaginação, a percepção, e assim por diante. e então, se a gente falar, ao invés de falar no método científico, falar em procedimentos científicos diversificados, a gente tem que se dar conta e tem que falar para os alunos da gente que eles, esses procedimentos, quaisquer que eles sejam diferentes de uma área para outra, mas eles têm que ser claros a tal ponto de um outro cientista poder repetir, tem que haver reprodutibilidade, mas ao mesmo tempo sofrem a ação do tempo, vão se modificando, vão se tornando mais complexos. E aqui, só para fechar, algumas implicações para o ensino de ciências, eu diria de física, mas hoje em dia a física está quase morrendo no ensino médio, estamos com o problema de ter uma hora de aula por semana, depois a Márcia me contesta se ela achar que não está sendo assim, mas é o que nós temos percebido, mas a gente entende que história e filosofia da ciência ajudam a perceber que a ciência é uma atividade complexa, mas humana, feita por humanos, de uma forma mais realista, mais humanista até, quando a gente olha desse jeito, ela não é feita só de gênios individuais, como às vezes até desenhos animados ou filmes ou livros passam essa ideia, ela é muito mais que isso, ela é uma atividade humana, colaborativa, transnacional, cada vez mais, não neutra, ela depende da sociedade, ela influencia a sociedade e ela é influenciada pela sociedade, então, isso ajuda também a desconstruir essas crenças no método científico, como uma receita que a gente já discutiu aqui que não há e mostra que muitos elementos fazem parte da ciência, por exemplo, idealização, simplificação, modelagem, pré-conceito, no sentido de levarmos em conta conceitos que já sabemos, imaginação, intuição, persistência e assim por diante e também, quem sabe, ajuda a perceber que a ciência é parte, sim, da nossa cultura aqui algumas referências e muito obrigada. vocês me ouvem, pessoal? Neuza, muito obrigada. Neuza, muito obrigada. Nós estamos... Bom, eu estou envelhecida aqui, se ouvindo, com muita saudade da gente trabalhar lá naquele campo do Vale. Saudade também. É, eu quero saber, então, se alguém tem alguma pergunta que queira dirigir a Neuza. Não, bom, deixa eu ver cadê o chá aqui, eu estou muito atrapalhada com isso aqui. Tá, não vai. aí perdi uma parte porque eu caí. Tá, eu já agradeci à professora Neuza, você também pode agradecer. Tá? E eu chamei a perguntas e ninguém perguntou nada. Mas eu quero só fazer uma perguntinha. Neuza, então, quer dizer que o tal do método não existe, é isso que você está me dizendo? O tal do método com letra singular ou método ou um método, ele não existe. Isso é uma invencionice, né? E do ponto de vista histórico, historiográfico, dá para entender e dá para se colocar, inclusive, no lugar do Francis Bacon, do John Luke, do pessoal do início do Renatimento, porque havia uma certa confusão na época do que que era o conhecimento científico e o que que era conhecimentos religiosos, até que ponto certas crenças religiosas interferiam na ciência, até que ponto a ciência era independente dessas crenças e assim por diante. Então, para a época fazia sentido, o problema é que ele foi sendo trazido para a época presente, né? E se a gente olhar para alguns livros não muito antigos, tá? De duas décadas atrás, eu me lembro de ter tido livros de física onde a primeiro capítulo era estudo do método, ou método científico. Então, vejam como isso veio sendo trazido para a cultura do século XX, a cultura científica e os livros, não sei os de química, mas eu já vi que tem artigos sobre de química que também falam que começam com o método, mas na física era comum. Então, esse método como o método é que não existe. Agora, a gente tem que ter cuidado para falar, quando fala com os alunos, quando explica a física para os nossos alunos, na minha opinião, para não dizer que ciência também é qualquer coisa. não, a ciência ela tem uma sistematização, ela tem uma organização, ela tem inúmeras metodologias, dentro de cada área tem as suas metodologias, então não existe um método universal, fixo, como uma receita de bolo, mas existem sim algumas metodologias, por exemplo, quando se faz uma ciência, uma teoria cosmológica, tipo o Big Bang, que é uma, a teoria aceita, né, cosmológica aceita hoje, a mais aceita pelo menos, não se pode reconstruir no laboratório o Big Bang, a origem do universo, mas se pode ir atrás de evidências, e essa é a busca que os astrofísicos, que os cosmologistas fazem hoje, evidências que mostram que é possível que tenha existido essa grande explosão, que tenha dado origem no universo, então existem inúmeras evidências que hoje estão ali colocadas e aceitas pela comunidade científica, então, a busca de evidências, a construção de modelos científicos e a testagem desses modelos científicos, como disse o Bunge, são procedimentos científicos, construir imensos laboratórios como é o CERN de física de partículas e depois fazer experimentos complexos ou fazer experimentos como ali no nosso corredor, Teca, que nós somos vizinhas do laboratório de magnetismo e supercondutividade, onde se observa lá dentro do criogênio com menos 180 graus, menos 200 graus Celsius, se observam, se medem resistência elétrica, resistência condutividade e assim por diante, para tentar concluir algo sobre supercondutividade, isso também são procedimentos científicos e isso é controlado, isso é é controlado no laboratório ou fora dele ou através de buscas, através de observatórios, astrofísicos e tal, então, mas é uma busca sistemática, é uma busca que, como diz o Kuhn, tem que ser criticada porque a ciência é pública, ela difere das crenças que nós temos porque as minhas crenças eu posso guardar para mim, eu posso nunca compartilhar contigo ou com a Márcia ou com a Inara ou com quem quer que seja e vocês nunca poderão me criticar por eu pensar dessa ou daquela forma, mas a ciência não, a ciência é pública, então, esses procedimentos e são muitos, por isso não se pode falar não método, mas em uma pluralidade de metodologias e de procedimentos, eles são públicos, eles precisam ser divulgados, eles precisam ir para artigos, para eventos, para congressos e a comunidade científica vai repeti-los em outros laboratórios, em outros continentes, em outros países e se isso for possível, então, ok, tem um caráter científico, então a comunidade vai dizer que está bem, aceitamos, está válido, aceitamos isso como uma uma demonstração e tal, ou então não, já teve um experimento, vocês estão lembrados, que foi divulgado e que tentou colocar abaixo a teoria da relatividade, dizendo que havia objetos mais velozes do que a luz, lembram? Mas a comunidade duvidou disso e alguns meses depois os próprios autores do artigo voltaram atrás e disseram que não, rede fato, havia erros experimentais ali, então, vejam, essa é a diferença, ela é, a ciência é sistematizada, é pública, tem que ser tornada pública, tem que ser criticada e isso não deixa de ser um padrão, né, agora, a existência do método, o único método, esse é o problema. Neuza, sabe, nós fizemos oficinas sobre vacina e uma das, fizemos quatro partes, né, e uma das partes era o método e as vacinas. E o que que nós, como é que nós colocamos, focalizamos a questão, porque todo mundo acredita que existe um método científico, né, e aí, qual foi a nossa saída? Dizer que nós temos que acreditar no cientista porque ele tem o método, mas o que que é o método? É uma metodologia assim, porque ele tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, que já foi definido, já foi decidido, ou seja, a metodologia que se segue depende do que você quer fazer. Foi dessa maneira que a gente contornou para não entrar na discussão de que se existe método e se não existe método. Vai que... Talvez, talvez, a minha sugestão é da próxima vez colocar no plural, né, existem métodos científicos, metodologias científicas específicas para diferentes áreas. Então, para a área da medicina existem inúmeras metodologias e para a área da construção de vacinas existem muitas outras metodologias diferentes de quem trabalha, por exemplo, com medicina nuclear, com medicina processos radiativos e assim por diante. Então, talvez uma saída, eu tenho dito isso para os alunos, é falar no plural e falar e dar exemplos de diferentes metodologias, né, para deixar claro essa ideia de tentar desconstruir a ideia do método sem que a gente precise, e, aliás, não é, não podemos fazer isso, negar a ciência, né, ah, a ciência é qualquer coisa, não, a ciência não é qualquer coisa, ela tem métodos muito claros, criticados pela comunidade, que se abrem, se expõem, tem que ir para os congressos, tem que ir para os artigos, tem que ser criticado e a comunidade científica serve, como diz o Turing, como processo seletivo, né, o cientista propõe inovações e a comunidade faz a seleção do que passa pelo filtro e o que não passa, então, fala, a Inara levantou a mão, levantei, mas eu não quero interromper a Neuza, ela pode, pode continuar, não, não, por favor, fica à vontade, na verdade, eu caí um tempo, né, mas eu, primeiro, eu queria perguntar se não tem mais ninguém mesmo que não queira fazer, assim, uma intervenção, quem tinha tantas coisas interessantes, né, foram tantos, tantos, tantos períodos e tantas, não sei, Cláudio, talvez? O Cláudio estuda filosofia, biologia, né, Cláudio? Isso, é, eu, primeiro, agradecer, gostei muito da palestra, bem legal, ficou bem didática também, assim, gostei de, deu para captar vários, né, um momento grande e deu para criar uma linha, linha bem bacana, assim. Isso, eu fiz filosofia na URGS, doutorado na filosofia da URGS, e agora estou aqui com o professor na UFBA, e aí eu estou dando duas disciplinas, até a Priscila, que tinha colocado no Facebook, eu vi, é, mas eu estou dando duas disciplinas aqui, que uma é, se chama evolução do pensamento científico, né, que é de história e filosofia da ciência, e uma outra é formulação de problemas de pesquisa. Então, são duas que tem bastante a ver com isso, e eu pensei, ah, vou, vou assistir, gostei bastante, acho que vai me ajudar bastante também para montar as aulas e tudo mais. E, primeiro, agradecer, gostei muito. Ah, manda para a gente a ementa dessas disciplinas, para a gente aprender um pouquinho também. Claro, claro, mando sim. É, eu até te pedi um e-mail também depois, não sei se, sim, consigo. Posso colocar aqui, vamos ver se eu tenho acesso ao chat, tenho, né? Eu acho que sim. Tenho. Tá, obrigado. E, não, eu ia, só comentar uma coisa então, eu vi que tu falou da, aquele momento tu comentou da história interna, quando tava falando do Lácaros, né? Uhum. aí eu fiquei pensando assim, de que outros autores que tu falou depois, que talvez não, que fossem mais críticos, né? De fazer apenas uma história interna. E eu fiquei pensando, talvez, eu acho que mais a Ellen Longino e a Sandra Harding, eu acho que seriam as mais críticas de ter essa noção só de uma, né? Uma história interna, de uma reconstrução racional das teorias, e pensando a teoria como algo mais assim, né? Não sei se outros, se tu pensa que outros também, o Thomas Kuhn um pouco também, né? Mas não sei se... Sim, o Thomas Kuhn é o primeiro que mais dialogou diretamente com o Lácaros, né? Criticando, então, na verdade, discordando dele, né? Mas, por exemplo, o David Bloor. O David Bloor é o sociólogo da ciência, ele não é exatamente um epistemólogo da ciência, mas a gente estudou ele também. Temos um artigo recente sobre ele, em que a gente tenta mostrar o quanto ele tenta desconstruir essa história, essa história interna e essa pretensão, vamos dizer assim, que o Lácaros teve, talvez não com essa intenção, mas, claro, visto de fora, o Lácaros já faleceu, não está mais aqui para se defender. Então, eles criticam muito, o Bloor critica muito. E o Bruno Latour, também um sociólogo da ciência, tem um livro incrível que se chama Vida de Laboratório. Ele fica dois anos dentro de um laboratório de endocrinologia, acho que é, lá nos Estados Unidos, e ele acompanha, assim, o dia a dia do laboratório, das pesquisas, das reuniões, da secretária, do chefe. É incrível o livro dele, porque ele mostra, tem um dos capítulos, ele diz o papel do chefe, o quanto o papel do chefe foi importante para ganharem o prêmio Nobel. E, ao final daqueles dois anos, o laboratório ganha o prêmio Nobel de Medicina. Então, ele mostra que o papel do chefe aí, ele vendeu a ideia. Na verdade, ele vai dizer, o Bruno Latour, que o fato científico sobre esse olhar, e dito aqui, não vamos vender essa ideia, né, para fora, porque vai ser mal entendida pelo público em geral, ele vai dizer que o fato científico é uma construção social. Então, é muito bacana o livro, ele tem outros livros, Ator Rede, um dos livros mais atuais, a gente tem trabalhado com ele também, mas esse livro, A Vida do Laboratório, é fantástico, é o primeiro livro que, na minha opinião, tem que ser lido do Latour, e ele é um dos críticos dessa linha do Lactos, né, então, o David Blore, o próprio Robert Merton, que também é um sociólogo da ciência, vai nessa linha mais sociológica, de que a ciência é uma construção, ela tem o seu etos, ela tem os seus valores, ela tem, e um cara fantástico, que eu amo demais, e que, do qual eu não falei aqui, porque eu não tenho trabalhado ele nas disciplinas, não dá tempo, não cabe dentro de um semestre, é o Ludwig Fleck, o Ludwig Fleck é um médico da década de 30, ele tem um livro que ele publicou em alemão em 1935, que se chama A Gênese do Fato Científico, eu acho que é, e ele, na minha opinião, isso é eu falando, ele é uma inspiração para o Kuhn, muito do que o Kuhn fala na estrutura das revoluções científicas, o Fleck já disse com outras palavras no livro dele, lá em 1935, na minha opinião, o Kuhn não deu os devidos créditos ao Fleck, mas ele já fala, ele é um médico, infectologista, se eu não me engano, e ele escreve esse livro com um olhar epistemológico mesmo, mas, mais, tipo, e o sociológico, assim, sabe, e ele vai dizer exatamente isso, que existem os círculos, os coletivos de pensamentos e os estilos de pensamento, então, que cada época tem o seu estilo de pensamento e que ela vai mudando, vai mudando, vai mudando, como disse o Tumim, vai sofrendo a ação do tempo, então, o Fleck é fantástico também, e discorda totalmente do Lácteus, embora o Fleck tenha vindo antes, mas ele não era conhecido, porque ele era judeu húngaro, alguma coisa assim, e ele foi para campo de concentração, e o livro dele ficou completamente esquecido, só foi traduzido na década de 60, eu acho, me lembro bem, na década de 60, por aí, e então, ele se torna conhecido muito depois, mas tem uma comunidade importante de pesquisadores na área de pesquisa e ensino de física que usa o Fleck e ele é fantástico, eu amo muito as ideias do Fleck, e ele não concorda com o Lácteus. Obrigado, ótimo, obrigada. Neuza, tem mais uma pergunta ali no chat, e, infelizmente, a gente, com toda essa confusão, né, do começo lá, e a gente acabou perdendo bastante tempo, então, não sei como é que as pessoas estão também de tempo aí para a gente continuar conversando, aproveitando esse momento para conversar também, né, mas, é, vou fazer então, vou ler então para ti essa pergunta que está no chat, e aí depois, se eu tiver a oportunidade também, eu gostaria de, enfim, de comentar, ou se você quiser também falar, não, vou primeiro fazer a pergunta com o chat, então, ela gostaria de saber qual a relação da discussão epistemológica acerca do método e a tria do conhecimento, eu não sei quanto, né, você gostaria de discutir, ela mesmo comenta que não sabe se está diretamente relacionado com o tema da apresentação, eu suponho, talvez ela queira falar também sobre isso, sobre essa preocupação dela, eu suponho que talvez ela esteja pensando numa discussão, no sentido de conhecimento da filosofia, assim, né, não sei se você gostaria de explicar melhor a questão dela, ou se... Vamos ouvi-lo, então. Não sei se ela quer falar. Bom, a minha questão é porque citou o Círculo de Viena, né, e eu logo relacionei com a teoria do conhecimento, e aí eu gostaria de saber sobre a posição desses autores, talvez, sobre a teoria do conhecimento, e também qual a relação com a epistemologia no geral, assim, e essa falta de método geral, porque a teoria do conhecimento seria um método geral de ter conhecimento, né, e eu queria saber. Então, obrigada, Cristiane. Eu tentei passar isso no final, no meu último slide, quando eu tentei falar da importância das implicações para o ensino de física e de ciências, tá, dessa discussão toda. Eu acho que eles, a discussão sobre o método científico e essa reinterpretação que a gente gostaria que acontecesse, né, essa desconstrução, na verdade, da ideia de que existe um método científico universal, tem, está totalmente imbricada com a epistemologia da física e com a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ela é um pouco mais formal, né, tem um autor, pelo menos, que eu me lembro de ter lido, que é o Hessem, Johann Hessen, que se dedica mais, acho que o título do livro dele é Teoria do Conhecimento, mas ele, no fundo, no fundo, o que ele vai falar é de o quanto, qual é o papel do sujeito, qual é o papel da experimentação, o quanto o objeto é independente do sujeito, o quanto o sujeito está, o sujeito, o cientista, né, que faz se a ciência está capturado, subsumido no objeto, ou o contrário, quanto o objeto que ele estuda, está capturado pelo sujeito, né, então, quem captura quem. Mas isso tudo tem a ver com a natureza da ciência, tem a ver com as nossas formas de interpretar, isso é como eu vejo, tá, como se faz ciência. vocês vejam que eu falei de pelo menos oito autores diferentes aqui, nove, onze, eu acho, com as duas mulheres que falei ali no final, né, e cada um deles vai explicar diferentemente como é que se faz ciência. Então, sei lá, para o Popper é conjeturas e refutações. o Lácatus vai dizer, não, 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 não é bem assim, o cientista não quer sempre jogar fora as teorias dele, o cientista quer preservar as teorias dele, por isso que ele se organiza em programas de pesquisa. Aí ele já diverge um pouco do seu próprio orientador, que foi o Popper, aí depois vem o Kuhn e diz, não, para aí, a gente não pode olhar só para dentro da ciência, a gente tem que olhar para a história da ciência e ver como é que a ciência evoluiu ao longo da história da humanidade. E assim vai. Então, o Dume vai dizer, olha, é darwiniano esse processo. O cientista vai propondo inovações, conceitos, mas ele diz, os conceitos são os átomos do pensamento, tá? Então, o que a gente aprende quando a gente vai para a escola, desde que a gente vai para a escola e começa a aprender ciências até o final do ensino médio, por exemplo, são conceitos, porque as fórmulas a gente esquece todas, é ou não é, a Márcia? Se a gente perguntar, já teve pesquisa sobre isso, tá? Eu li um artigo sobre uma pesquisa com que o autor da pesquisa fez o seguinte, ele parou numa praça, uma grande praça, tipo Praça da Redenção, Parque da Redenção, né? e ficou ali vários fins de semana perguntando para as pessoas, você já estudou física, assim, o que que você, sei lá, até que ponto, até que nível você estudou? Então, ele acabou levantando que pessoas, engenheiros, médicos, responderam aquela pergunta, a mesma pergunta, assim como pessoas mais simples, né, pessoas que trabalhavam no comércio ou pessoas que trabalhavam braçalmente, né, como pedreiros e outras pessoas que tinham um nível de instrução menor, todos disseram, os que disseram que tinham estudado física e quando perguntavam, perguntava, era perguntado o que eles se lembravam da física, alguma coisa, eles jamais se lembraram de fórmulas, nunca, eles sempre se remeteram a conceitos, puxa, eu entendi bacana quando eu entendi o que é corrente elétrica, eu comparei, fiz uma metáfora com tal coisa, quando eu entendi o que é, que a energia pode se transformar de um tipo para outro, que existe um princípio de conservação, isso foi bacana, isso fica, os conceitos ficam, as fórmulas não, então, o Tumi vai dizer que aprender ciências é aprender conceitos, que os conceitos são os átomos do nosso pensamento, e como nós fazemos isso, bom, ele vai dizer, é um processo de enculturamento, né, e isso funciona também para os cientistas, então, ele vai dizer, o cientista vai sendo enculturado, vai sendo, vai havendo uma introdução, é meio redundante, fazer uma introdução para dentro, da comunidade, ele vai aprender a fazer certas coisas, resolver certos problemas, dominar certas técnicas, metodologias, formas de pensamento, como diz o Plex, estilos de pensamento, e vai se integrando até virar cientista, mas isso na comunidade da física de partículas, se a gente pensa na comunidade de física de plasmas, ou na comunidade de física da ótica, né, da, dos físicos que estudam ótica, ótica física e tal, são outros procedimentos, outras metodologias, e isso tem a ver com natureza da ciência, como é que se faz ciência, tem muitas maneiras de fazer, se a gente pensa na medicina, são outras maneiras, mas que não deixam de ter em grandes linhas também estilos de pensamento, técnicas, metodologias, introdução dos novatos, enculturamento dos jargões daquela área, expressões técnicas mais utilizadas, então, e o método científico sempre está por ali permeando essa discussão, porque o método, na verdade, a gente gostaria de não falar mais no método, gostaria de falar nos procedimentos metodológicos, nas metodologias de pesquisa e assim por diante, ele está sempre permeando tudo isso, então, a minha resposta é que está completamente imbricada. Isso te responde, Cristiane? Sim, mas quando eu fiz a pergunta, eu estava pensando mais na possibilidade de conhecimento pelo sujeito mesmo, sobre, não tão voltado ao ensino, até porque eu não sou da licenciatura, eu sou do bacharelado, mas eu entendi, eu entendi sim, foi, tocou, a minha dúvida. Acabei. E teca, desculpa. Não, eu vou fazer uma pergunta, então, na verdade, eu tenho tantas perguntas, eu queria saber, assim, vou fazer várias perguntas, mas eu vou começar pelo final agora, assim, eu queria te perguntar uma coisa aqui, assim, mas se há tanta metodologia, tantos métodos, a gente não tem que dizer que também que há tantas ciências, quer dizer, em que medida a ciência também é uma coisa única e a gente pode capturar a natureza da ciência por uma única, quer dizer, que a gente, de fato, tem, uma resposta para a natureza da ciência. Toda essa divergência que a gente vê na filosofia, na física da filosofia, da filosofia da física, enfim, e na filosofia da ciência, se ela não mostra, na verdade, uma divergência sobre o que é ciência. Sim, sim, eu, eu vou fazer outras questões, daí de repente tu já, porque, assim, me interessou também saber qual é o teu percurso, assim, como, quer dizer, como é que tu entende o teu trabalho da, né, na física e ensino da física, se é uma formação para fazer essa, essa relação, né, em filosofia, ciência e física. Daí, eu queria também falar um pouco mais sobre, sobre o teu papel na formação, assim, dos estudantes, da física e professores. E depois, se você puder dar referência desse artigo muito interessante sobre esse artigo que, ah, que ninguém lembrava mais das fórmulas, uma discussão que eu, não sei, a gente topou, assim, sobre conceito em física, é em que medida você, de fato, pode entender conceitos na física sem ter, de alguma forma, entender um pouco o cálculo. Tá, é isso aí. Ah, eu vou responder a última, eu vou ter que procurar, eu não me lembro desse, dessa referência, eu teria que procurar, então, essa eu vou te dever nesse momento, tá, mas tenho certeza que eu li sobre isso. A outra pergunta, a primeira pergunta, repete para mim, por favor. Sobre a natureza da ciência. Ah, sim, sim, são muitas as ciências, pois é. Em algum momento da minha, da minha, a parte final da minha, da minha estudo de doutoramento, o meu orientador propôs a gente escrever um livro e tal, e, como é, reunindo várias visões diferentes de, então, temos um livro chamado Epistemologias do Século XX, em que a gente reúne doze pensadores. E coube a mim estudar um, um grande biólogo, tá, que é, na verdade, a grande contribuição dele é na biologia, mas ele também escreveu sobre, a sua visão, vamos dizer assim, de epistemologia, tá, que é o Ernest Mayer. O Mayer, ele tem alguns livros sobre, mais de um, acho que dois, sobre essas questões epistemológicas, e ele reclama muito daquilo que ele chama de epistemologia fisicalista, porque ele vai dizer que a física se arroga para si, o direito, vamos dizer assim, de falar de uma epistemologia baseada na física, porque, enfim, a física é uma das mais antigas disciplinas, enquanto tal, organizada, de forma, como disciplina, né, é uma das mais antigas, então, ele vai dizer, por ser a mais antiga, por ser classicamente estudada desde muitos tempos, de muito, de longa data nos currículos, de estarmos presentes nos currículos escolares, e assim por diante, então, a física acha que ela tem o direito de falar de uma epistemologia que, em grandes linhas, tem ali algumas características, algumas convergentes, vários dos epistemólogos dos quais eu falei aqui, e eu disse que foram oito, e todos eram físicos, começando por Popper até Tumim, fora o Maturana, que é um biólogo, os outros oito eram, são físicos, ou tinham formação em física e matemática, por exemplo, e o Maíro vai dizer que não é bem assim, ele reclama para a biologia, uma epistemologia para a biologia, porque ele vai dizer que não existe uma ciência única, existem muitas ciências, existe o grande empreendimento científico que tem algumas características padrão, por exemplo, algumas a gente conversou aqui, que é de ser sistematizada, de ser pública, de ser organizada, de ter eventos, de fazer as críticas, dos procedimentos serem, terem que ser tornados claros, sejam eles teóricos ou experimentais, e assim por diante. Então, tem em grandes linhas alguns procedimentos muito gerais que dá para dizer, olha, isso é uma grande característica da ciência como um todo, mas o Maíro vai dizer, não, fazer biologia e fazer química não é a mesma coisa, e ele reclama uma epistemologia para a biologia, ele vai dizer que eles têm métodos que são datação, datação de espécies por carbono, com carbono 14 e outras técnicas que são parecidas com a que os geólogos têm de estudar camadas, muitas camadas profundas da terra para tentar inferir como era o planeta, que características, por que fases, ele passou, e ele disse, e essas técnicas não são comuns com a física, então, nesse sentido, existem várias ciências, e cada ciência vai reclamar para si sua epistemologia, possivelmente. O que eu acho, na minha opinião, é que os físicos escreveram mais sobre isso, tem mais epistemólogo na física do que em outras áreas, alguns se tornaram muito conhecidos, por exemplo, o Thomas Kuhn, ele é, ele está entre os 100 livros mais lidos do século passado, no mundo. Então, veja, então, há várias áreas, de várias, outras áreas que não sejam a física, por exemplo, a, como é que é, a ecologia, essa coisa do ambientalismo, né, a ecologia ambiental, a economia, outras áreas, assim, que não têm a ver com física, usam o Thomas Kuhn para pensar como se faz a ciência dentro das perspectivas áreas. Então, eu acho que os físicos escreveram mais, se dedicaram mais, se tornaram mais conhecidos, mas isso não significa que existe só a epistemologia da física. Eu concordo plenamente com o Maíra, eu acho que ele tem toda a razão quando ele diz acusos físicos dessa epistemologia fisicalista. E quanto à minha trajetória, eu sou, a minha, eu tenho, eu sou licenciada em física e tenho doutorado, na época em que eu fiz, desculpa, na época em que eu fiz mestrado, não havia no Instituto de Física um programa de pós-graduação em ensino de física. só existia o programa de pós-graduação em física. Então, para fazer um mestrado, tendo concluído a licenciatura, eu precisei, e querendo entrar no mestrado, eu só tinha um caminho, entrar no mestrado em física. Dentro do mestrado em física, daí eu tive que fazer aquela prova que hoje é unificada, né, existe uma prova nacional hoje, para entrar em qualquer mestrado e doutorado, para entrar na pós-graduação, tem uma prova que é nacional. na época, não era ainda nacional, era feita aqui no Instituto de Física. Eu fui lá e fiz a prova. E aprovei, tá bem. Aí eu fui me matricular. No dia que eu cheguei para me matricular, eu recebi a notícia do coordenador da época, dizendo o seguinte, olha, você não pode se matricular, sabe por quê? Porque você fez licenciatura, e esse mestrado é para, é mestrado em física. então você vai ter que fazer um nivelamento ao bacharelado. Então, eu voltei para a sala de aula e fiz cinco disciplinas daquelas que não eram obrigatórias para a licenciatura, mas são muito obrigatórias para o bacharelado. Que são, por exemplo, a Teca está fazendo que sim, mecânica estatística, mecânica clássica A2, Teoria Eletromagnética, Termodinâmica e Física Relatividade Restrita. Então, foram cinco disciplinas que eu fui lá e fiz, e depois eu voltei lá e disse, está aqui, eu fiz as disciplinas que vocês me pediram, posso fazer o mestrado, agora você pode fazer matrícula. Então, eu me matriculei e dentro do, e aí eu fui fazendo disciplinas da pós de Física. Então, eu tive que fazer mecânica clássica da pós, Teoria Eletromagnética da pós, que aí vai aprofundando, vai aprofundando. O meu orientador foi muito querido, ele disse, você vai fazer mais uma, além de termodinâmica, não, mecânica clássica da pós, Teoria Eletromagnética da pós, Mecânica Quântica da pós, ele me pediu para fazer Física de Plássimas na pós. Enfim, feito tudo isso, eu tive também que fazer disciplinas, e aí eu escolhi uma linha de pesquisa. E a linha de pesquisa só tinha um orientador que orientava uma linha chamada Ensino de Física. Então, a minha ênfase, eu tenho o mestrado em Física, e no meu diploma consta, assim, ênfase, Ensino de Física. Porque eu fui lá e fiz várias disciplinas que o meu orientador dava na época, o Marco Antônio Moreira, não sei se vocês conhecem, e, então, tinha lá fundamentos teóricos, fundamentos epistemológicos, teorias de aprendizagem, teorias, fundamentos metodológicos, como fazer pesquisa na área da educação, e assim por diante. E quando eu fui fazer o doutorado, foi exatamente igual o procedimento mesmo, a minha, o meu doutorado é doutor em ciências, área de concentração Ensino de Física, porque eu fiz exatamente esse caminho, e, então, a minha formação, embora eu tenha tido que fazer naquelas disciplinas todas, da física e tal, eu sempre me foquei mais, me dediquei muito no ensino, então, eu entrei num concurso de professor para o ensino de física, então, eu faço parte de um grupo de pesquisa, inclusive, hoje existe na física o programa de pós-graduação Ensino de Física, eu sou parte, professora permanente, pesquisadora desse programa, e a minha pesquisa sempre teve votada com questões de ensino, e a minha tese de doutorado, inclusive, ela, ela investigou se essas visões epistemológicas que nós estudávamos na, as diferentes epistemologias que estudávamos na, na licenciatura, elas chegavam na sala de aula, então, eu fui para várias salas de aula, de várias escolas diferentes, passei um semestre dentro de cada escola, e tentando perceber até que ponto chegava lá, muito pouco chegava e ainda eu acho que muito pouco chega, então, muito, por muitas razões diferentes, né, então, se cobra muito do professor de física, que ele dê muita física, que ele prepare o aluno para o vestibular, que ele prepare para o Enem, que ele dê esse, esse conteúdo, mais aquele, mais aquele, é muito conteúdo e muito pouca reflexão, me desculpa, Marcia, depois tu discorda, se quiser discordar, mas se reflete muito pouco sobre a física, o que que é a física, como é que se faz física, por que que ela é importante para a sociedade, que relações ela tem a ver, tem com a sociedade, por que que é importante a gente saber e refletir sobre isso, para poder se posicionar enquanto cidadão, que nosso objetivo é formar futuros cidadãos, críticos, participativos e tal, e a minha pesquisa sempre tem sido nessa área, eu oriento nessa área, idas para a escola, tentativas de interação mais profícua, universidade e escola, diferentes formas de levar essas discussões para a sala de aula, diferentes formas de pensar isso dentro da universidade, na formação de professores, para que os professores fiquem mais convencidos de que é importante fazer isso, e nessa linha. A Márcia quer responder? Eu acho que a Teca também poderia responder, né? Deixa eu só fazer um comentário, como observadora, eu vejo que a Neuza é, dentre os pesquisadores do grupo de ensino, a que mais se preocupa com a escola. Todo orientando dela, ela dá um jeito de fazer a aplicação na escola, e lá vai ela para a escola, e... Eu sei, porque, entende? Assim de ir, não sei aonde, lá nas bibocas, não sei quantas, de noite, para uma turma de EJA, e vamos aplicar o projeto, e ela fica até empolgada com isso, mas sem ser fofoqueira. É a única que eu vejo que realmente gosta de fazer isso. O resto é muito chique para fazer essas coisas, né? Tu sabe de quem eu estou falando, né? Fofoqueira! Mas, assim, é que a Neuza realmente é a professora que eu conheço que mais gosta de aluno. Eu nunca vi gostar tanto de aluno quanto a Neuza, sabe? É, talvez eu tenha que dizer aqui, Márcia, já te dou a palavra, que, por exemplo, a minha trajetória, ela é diferente dos outros, até que eu estou falando dos outros professores, que tem uma trajetória acadêmica desde sempre, a minha trajetória não é assim. Eu trabalhei na empresa, na empresa privada, não exatamente, era um banco público, mas era um banco inter-estadual, então tinha autonomia financeira, uma série de coisas, parecia uma empresa pública, mas eu trabalhei nesse banco desde que eu tinha 20 anos, ou menos que isso, eu trabalhei 28 anos no banco. E nesse longo período de trabalhar, eu fui estudando, eu fui fazendo, eu tive que, em algum momento, abandonar os estudos, porque eu precisei fazer transplante de córneas, e na época eram filas imensas, muita espera, lista de espera interminável, anos de lista de espera. Então, eu precisei deixar os estudos parados por quase 10 anos. Aí, depois eu volto para o Instituto de Física, quando eu já tinha 32 anos, e aí, eu já estava trabalhando nesse banco, e aí, eu fui fazendo essas coisinhas simples, assim, uma licenciatura em Física, uma estrada, um doutorado, mas fiz isso trabalhando, e criou três filhas, né? É. Criou três filhas, né? E aí, eu sempre conto essa história para os meus alunos, principalmente os alunos do noturno, da licenciatura noturna, porque geralmente são alunos que trabalham, eles vêm para a universidade e eles trabalham. Eu digo, nunca, nada é impossível, eu fiz isso, e estou aqui para contar a história, estou viva, tive dificuldades, mas eu tinha uma meta, e a minha meta era nunca reprovar, e vou dizer uma coisa, às vezes, eu tive, duas vezes, eu tive que fazer provas de recuperação, aquelas provas de final de semana, para não reprovar, porque eu tinha, não tinha ido bem naquela disciplina, fiz as provas, passei, nunca reprovei, então eu cumpri com minhas metas, mas não foi fácil, e foi uma trajetória diferente, então eu entrei na URGS com 50 anos, depois de ter concluído o mestrado, e com 28 anos de banco, que foi uma decisão extremamente difícil, porque eu era chefe de setor, eu conhecia tudo lá, eu era, tinha uma carreira lá, então, sair do banco para ir para uma universidade onde eu deveria fazer três anos de estágio, estágio provatório, eu teria que gostar do zero, e vai que eu não seja aprovada no estágio provatório e fique sem emprego, mas eu fui com um objetivo muito bem definido para mim, que era devolver para a sociedade brasileira aquilo tudo que a sociedade investiu em mim, então, eu fiz isso consciente de que eu estava inclusive indo para ganhar um pouco menos, é o que eu ganhava no banco, porque eu era chefe de setor, era mais do que eu passei a ganhar na URGS, mas convicta de que eu devia fazer isso para devolver para a sociedade brasileira algo que eu não paguei nunca para estudar, eu me esforcei muito, gastei muitas noites, muitos fins de semana, muitas férias, muitas coisas, mas eu não gastei dinheiro, a sociedade investiu em mim, então, eu faço com carinho tudo o que eu faço e realmente me preocupo muito com a escola, principalmente com a escola, olha só com a escola pública, eu me preocupo, a escola particular, ela não precisa que ninguém se preocupe com ela, porque ela vai muito bem, obrigada, sempre, e então, eu me preocupo muito com a escola pública, nesse momento mesmo, eu ando angustiada, porque eu acho que a BNCC que está aí, é uma realidade, vai aumentar esse abismo entre a escola pública e a escola particular, enfim, mas... Eu queria mesmo te perguntar se você queria falar um pouco sobre a BNCC, sobre a tua avaliação, o teu diagnóstico, da, né, agora está entrando esses novos, o material didático, né, então isso vai dar, vai começar, a coisa vai começar a estar na realidade, né? É, mas eu acho que eu deixaria a Márcia falar, por favor, Márcia, eu vou ser breve, né, porque eu também conheço a Nilza, eu sei essa trajetória da Nilza, essa persistência que eu não tenho e não tive, mas, assim, a gente teve quase a mesma formação, né, então, quando tu falaste em relação a conceito, de deixar, consolidar o conceito no estudante, é o que eu sempre, era o meu objetivo sempre que eu dei aula, né, e no momento que a gente entrou nessa pandemia, a gente teve uma, uma quebra total de tudo, porque a gente teve que se reinventar como professor, isso, isso foi um desafio, e eu acho que o que me move mais, e o que sempre me moveu, e eu acho que é por isso que eu estou lá no Julinho há 20 anos, é um desafio atrás do outro, e nesse desafio eu pude, desde o ano passado, a tentar, de alguma forma, consolidar o conceito, eu acho que, se tu sabe o conceito, a fórmula tem em qualquer lugar, né, se tu não sabe o conceito, tu não vai saber nem o porquê daquela fórmula, né, então, eu me reinventei nesse sentido de eu não estar preparar, ninguém está preparado porque a gente está vendo hoje, né, até hoje, no início da, da, da transmissão, a gente viu, né, o que aconteceu, é, o que mostra que agora a gente tem que estar sempre se reinventando e se readaptando, se a gente não fizer isso, né, agora vem mais uma, que é o novo ensino médio, tá, mas ele está desde 2017, a gente sabendo que ele ia entrar, né, então, assim, são políticas públicas de Estado que está passando de governo em governo, tem coisa boa lá dentro? Tem, mas agora ninguém foi preparado para isso, e são poucos os professores que tentam se reinventar, né, eu acho que é esse o problema, é, a gente, como professor e que acredita, a gente se reinventa, mas a gente não consegue trazer os parceiros, os colegas da escola para, é que, cada um é cada um, né, mas eu gostaria de ter mais pessoas junto comigo se reinventando, e a Neuza é um exemplo que eu tentei seguir, mas cada pessoa é diferente da outra, né, então, eu não sei como vai ser os próximos anos, não sei, depois da pandemia, né, mas é essa, a gente tem que estudar, para a gente se preparar, como eu acho que, eu deixo bem claro, quando a gente está no ensino, é isso, a gente tem que estar se preparando, estudando, porque a gente quer dar o melhor pelo que a gente recebeu de melhor, né. Humberto? Boa tarde, professora, tudo bom? Tudo bem? Então, tá, bom, eu sou estudante de filosofia, do bacharelado, né, e a minha pergunta, primeiro, agradecer pela apresentação, que foi espetacular, assim, foi realmente, eu acho que uma mistura de muitas coisas que a gente já aprendeu na própria filosofia, com coisas que, talvez, a gente não tenha acesso à filosofia, autores aí, que eu anotei a grande maioria, porque, enfim, foi espetacular, mas a minha pergunta, na verdade, assim, ela é simples, mas talvez um pouco longa, eu acho que primeiro eu vou explicar um pouquinho o que eu quero falar, né. No semestre passado, eu estudei um pouco sobre a fenomenologia do Edmund Husserl, eu não sei se a senhora conhece, mas a gente focou principalmente sobre a crise das ciências europeias, que aconteceu, é uma obra ali dos anos 30, né, onde Husserl fala de certa, ele critica de certa forma o distanciamento da ciência do que ele chama do mundo da vida, do próprio ser, digamos assim, né. Então, ele até fala da matematização da natureza feita por Galileu, enfim. Bom, mas a minha pergunta é sobre como a senhora enxerga, assim, essa questão que a gente está vivenciando hoje a respeito desse certo distanciamento entre a ciência e a população, digamos assim, quase que esse negacionismo, né, que o que parece, de certa forma, é que a gente está meio que revivendo o que aconteceu ali nos anos 30, onde a ciência era vista, de certa forma, quase como dispensável pela população, né. ou seja, como a senhora vê, assim, qual seria a melhor forma de demonstrar a complexidade da ciência, né, que a gente sabe que ela tem que ser complexa, e isso sempre foi muito elogiado e muito, e dito por Husserl, que ela, a ciência tem que ser complexa, porque ela não pode ser superficial, né, mas como é que a gente poderia, digamos assim, demonstrar essa complexidade da ciência para a população e tentar aproximar ela, tentar trazer a população para o popular, digamos assim, para o lado da ciência, né, e o próprio cientista trabalhar mais esse marketing, digamos assim, né, de certa forma, porque a gente vê que tem alguns marqueteiros aí que não são cientistas, simplesmente vão lá com aquela falácia, com aquele, sabe, discurso sofista, né, que simplesmente fala, fala, fala e não fala mais nada. Será que não deveria, de repente, ter até nas cadeiras mais técnicas, assim, mais científicas, alguma coisa até para, sei lá, para, como é que eu vou dizer, assim, mais moldar, não é moldar, é, pulir, talvez, a expressão de um cientista, enfim, eu gostaria de ver a visão, a senhora é uma grande comunicadora, assim, consegue se expressar muito bem, mas isso não ocorre em muitos, né, muitos cientistas não sabem nem falar, eles são gênios, mas eles não sabem se expressar, né, será que não teria alguma coisa, assim, também, um currículo, uma cadeira, alguma coisa que pudesse complementar? por isso eu disse que era longa e simples, né, então, tá bom? Humberto, obrigada pela pergunta, eu, eu acho esse tópico extremamente importante, eu tenho trabalhado em colaboração com o Alan Alves Blito, que é um, é um astrofísico, e que se interessa, a Márcia deve conhecer, né, Márcia, ele se interessa por ensino, inclusive ele, estamos orientando alguns, dentro do, ele orienta também no doutorado lá na astrofísica, mas ele também é membro do nosso PPG de ensino, e temos trabalhado em colaboração. O que que a gente tem alguns, poucos artigos mais, bem mais recentes aí, em que a gente tem um caderno brasileiro de ensino de física bem recente do final do ano passado. Olha aqui, Neuza, ó, tá aqui, ó. Ah, é, ó. Ah, é, esse livro tá em colaboração com o Alan. Eu tô esperando o autógrafo. Eu vou te dar o autógrafo, pode deixar. Então, a gente tem trabalhado defendendo uma ideia que não é muito fácil de ser defendida, porque eu não sei como é na filosofia, mas a peca que me conteste, se não concordar, no caso da física, é uma, pelo menos no Instituto de Física da URSS, que é o que eu, onde eu trabalho e o que eu conheço, é um instituto um tanto conservador, tá? E nós temos defendido a ideia de que é preciso formar, não só, é preciso continuar formando bachareis em Física, porque é preciso formar, sim, os futuros cientistas, a gente não pode parar de formar bachareis, porque senão a Física termina. Mas é preciso formar professores de Física os melhores possíveis, com visões novas, inovadoras, com visões abertas, com novas metodologias, mas seria preciso formar uma terceira linha, que são os divulgadores da ciência. Então, nós temos defendido isso em um artigo bem recente, dois, na verdade, em que a gente diz que talvez seja papel também de um Instituto de Física ou outros, quem sabe, formar não só bachareis, não só licenciados, mas formar divulgadores em Física, por exemplo. Porque esses divulgadores, eles teriam que ter certas habilidades de comunicação, de expressão, não natas, ninguém nasce sabendo, mas desenvolver essas habilidades, trabalhar isso durante a graduação, para que eles divulguem ciência e para que eles consigam fazer essa interlocução entre o mundo acadêmico, que é um mundo, às vezes, quase um castelo de marfim, e o mundo real, o mundo das pessoas. E quando a gente, eu olho para a Marcia e me lembro, quando ela olha para a turma dela de 30, 40, 35, não sei quantos alunos tem na sala, se houver um que vai para a Física, é muito. E se houver um no ano, também, é uma grande conquista. Para onde vão os demais? Vão viver suas vidas, vão ser sei lá, vão para a área de humanas, vão fazer alguns cursos na área da saúde, ou não farão cursos, e a maioria do povo brasileiro não vai para as escolas de ensino superior. É menos de 20%, em torno de 14%, se eu não me engano, por cento, o número de brasileiros que concluem o ensino médio e que vão para os bancos, às universidades. o que acontece com os outros? Eles não darão sentido às suas vidas? Não, claro que darão. Eles darão sentido às suas vidas fazendo muitas outras coisas. Vocês continuam me ouvindo? Tá. Fazendo muitas outras coisas, mas por que é que eles precisam ficar longe da ciência? Por que que eles não podem ir a eventos, termos mais espaços? Por exemplo, a gente tem um planetário que faz bastante coisa aqui, mas ter mais espaços, ter mais museus, ter mais espaços onde se fale de ciência, como tem em alguns países do mundo, principalmente países mais desenvolvidos, onde se fale de ciência, onde se explique ciência, onde se demora, onde se faça pequenos experimentos, demonstrações, se coloque um telescópio, um microscópio, coisas para que as pessoas entendam, cheguem perto, compreendam, entendam melhor o papel da ciência, o grande papel da ciência, porque, veja, todo mundo, possivelmente, na tua sala de aula, Marcia, possivelmente, 100% dos alunos terão um smartphone, de maior ou menor qualidade, maior ou menor preço, não importa, terão um smartphone, mas alguém precisa continuar investindo nessa tecnologia, porque saber que se pode usar o smartphone para determinadas coisas, não significa, às vezes, não é saber o quanto a física tem por trás disso, o quanto a física precisa estudar, física, mecânica quântica, os smartphones estão à base, a base do smartphone à mecânica quântica, e a mecânica quântica não chega quase na sala de aula ainda, em pleno século XXI, e ela é do início do século passado, e, então, a gente está ensinando uma física de 100 anos atrás, basicamente, os alunos se interessam por física moderna e fazem perguntas, mas, às vezes, os professores não estão preparados, e podem ajudar o professor esses divulgadores da ciência. Então, nós temos defendido essa linha, que haja um curso para divulgadores da ciência, por exemplo, e que esses divulgadores sejam contratados até por universidades, para fazer essa interação mais próxima à universidade e escola, mas não só por universidades, por outras instituições, enfim, que, que aos poucos, a sociedade vá aprendendo o quanto isso é importante, né, mas a gente tem que começar por algum lugar, então, a gente tem defendido essa linha forte da divulgação científica, e mais, a gente tem defendido que os cientistas deveriam, não todos, alguns têm algumas características que, realmente, eles não gostam, mas que eles deveriam se dedicar a escrever obras que dialoguem com o público comum, como um cotidiano, né, esse público que pega um livro e consiga entender, sabe, uma teoria complexa, expressada através de palavras mais simples, de palavras de um próprio físico, de um próprio cientista, que daí tem uma potência maior, uma coisa é eu escrever, mas eu sou só uma pessoa, alguém da área do ensino, né, e outra coisa é o cientista que está lá trabalhando naquela teoria, naquele projeto de pesquisa, naquele projeto que, às vezes, é internacional, é global, e que poderia escrever, então, a gente tem defendido isso também. Se isso vai prosperar, eu não sei, mas a gente tem falado, eu acho que a gente tem que começar a falar mais nisso, porque senão a gente corre o risco de ter esses negacionismos que a gente está vendo, né, talvez a pandemia tenha incentivado mais, né, as pessoas a expressarem suas ideias, porque estavam mais em casa, tinham mais tempo, então, talvez o negacionismo tenha se feito mais presente. Eu, pessoalmente, tendo a acreditar que negacionismo sempre houve na história, o fato é que ele não ganhava voz, talvez, e que a internet deu voz para muitas pessoas. Eu gosto muito de um escritor italiano que também é historiador e filósofo da ciência, que é o Humberto Eco, e tem uma frase que ele disse numa entrevista que ele deu para a televisão italiana, em que ele diz, olha, a internet é muito incrível, né, ela nos coloca, em tempo real, em contato com o mundo, mas, em compensação, ela deu voz a uma legião de imbecis. Palavras dele, só estou repetindo, tá, então... Não, até só para concluir, assim, né, da minha parte, eu também adoro Humberto Eco, até porque o meu nome é Humberto CH, então a gente não vê muito Humberto CH, né, e eu vi uma outra coisa também, que é interessante, que é, a pior coisa é o burro com iniciativa, né, que é, enfim, é tipo, quer fazer, mas não consegue, mas, enfim, aqui em casa, nós somos praticamente todos estudantes, de certa forma, né, eu tenho 46 anos, também entrei, voltei para a faculdade, um pouco já velho, né, a minha filha faz engenharia de alimentos, o meu outro filho faz economia, todos na URGS, e o meu genro faz engenharia civil, e eu realmente, eu vi essa dificuldade deles em se expressar, a minha filha está na, naquele, empresa júnior da URGS, né, então ela faz questão de rotulagem, coisa e tal, e perguntaram para ela, assim, ah, se tu fosse uma fruta, o que tu seria, ela chegou assim para mim, pai, o que eu digo? Aí eu disse assim, não, tu seria uma laranja, dela por quê? Aí eu comecei a filosofar sobre uma laranja, porque a laranja tem casca, ela se protege, tu tem gomos, tu te separa, tu consegue fazer várias partes, não sei o que, daí ela ficou assim, não, escreve isso para mim, porque eu não sei nem dizer isso aí, e justamente é, é essa questão da, de como se expressar, né, então eu acho que falta muito, ela é espetacular, nas áreas da matemáticos, enfim, a família toda aqui é, os três irmãos são tudo da área das exatas, né, e eu sou o metido a filósofo, digamos assim, da família, né, então, mais da área de humanas, mas realmente essa, essa parte de comunicação, acho que falta, né, e pô, acho que a ideia realmente ter, talvez um curso mais, o cientista marqueteiro, digamos assim, aquele que vai, vai traduzir, né, eu vim da área de tecnologia da informação, então, foi a minha primeira formação lá atrás, então, eu sei o que que é, ser um rato de laboratório, digamos assim, que eu tinha muitos colegas meus, que não conseguiam falar, mas eram gênios, né, e, e eu acho que realmente tem que ter essa, essa terceira linha, né, além do, do cientista que consegue se expressar, de forma correta, certa, né, então, mas muito obrigado, professora, valeu mesmo pelas explicações, pela conversa, e parabéns pela, por essa divulgação, e pelo slide, foi fantástico mesmo, e agora deixa eu falar o professor Enária, desculpa, professora. Eu vou fazer as algumas observações, porque a gente já está com cinco horas, né, mas eu queria observar o seguinte, eu tendo a discordar da necessidade de um terceiro perfil, eu acho que o que se deveria fazer é aproveitar a extensão, e, de fato, formar as pessoas para elas serem comunicadores daquilo que elas sabem, né, não há, quer dizer, o fato de que elas não, não são esses comunicadores, mostra, eu acho, um ponto de vista meio elitista, e, de fato, talvez mesmo uma tendência a conservar esse privilégio do conhecimento, né, e a gente poderia mesmo pensar em que medida esse fracasso todo, né, do conhecimento se expandir, ele não tem a ver com a uma, enfim, não digo deliberado no sentido de que ela é totalmente clara para as pessoas que fazem isso, mas que existiria uma certa tendência das pessoas a tentarem manter o conhecimento em certas classes, né, Bom, em todo caso, para não misturar muitas questões ao mesmo tempo, né, já comecei a falar aqui de má fé das pessoas, mas, em todo caso, eu acho que a extensão, ela pode funcionar como um lugar em que a gente, de fato, dá oportunidade e quer formar os nossos alunos para que eles se tornem, para que eles falem com um público diverso deles próprios, Sim, eu defendo, eu só queria complementar, nós defendemos isso também, no mesmo artigo, que a gente observa, leu e observa, né, que a extensão, ela é, deveria ser um tripé da universidade, né, pesquisa, ensino e extensão, e a extensão é sempre o pé mais curto ali, né, é um problema a extensão, e a gente, a gente, no mesmo artigo, a gente defende fortemente a extensão, até esqueci de falar isso, e que a gente deve promover, no Instituto de Física, a gente tem um GT de extensão, de curricularização da extensão, porque agora, todos os cursos terão que ter 10% da sua carga horária em atividades de extensão, eu faço parte desse GT, e a gente tem discutido, tem, inclusive, feito até, como é que se diz, palestras a nível mais nacional, dos resultados que a gente obteve no novo relatório de extensão que a gente fez, e pesquisas e tal, os alunos muito envolvidos, lá no Instituto de Física, pelo menos, mas eu concordo plenamente, a extensão extremamente mais valorizada do que ela é, inclusive em termos de até de ascensão na carreira, porque, se você olhar no passado, eu só estou na URSS, completei, hoje é dia 23, há três dias atrás, completei 10 anos, dia 20, então, mas quem está há mais tempo, diz que quem, historicamente, se dedicava muito mais à extensão e menos à pesquisa, não conseguia quase progredir na carreira, não tinha uma valorização, a publicação, não tinha o mesmo valor, o mesmo peso da publicação, de artigos e coisas assim, A verdade é que a gente teve um momento muito importante na história do Brasil, que infelizmente terminou com um golpe, mas essa também é outra história, e nesse momento foi aprovado o PNE, e ele é, o Plano Nacional de Educação, ele é, bom, toda a universidade, ela foi submetida a grandes mudanças, no período dos governos anteriores, ao Temer, que é muito importante, e foi um momento que a gente entrou, também, há 10 anos na URGS, mais ou menos, eu entrei antes, mas em outra universidade, então, e a gente viu o que foi a mudança que a universidade passou, e eu acho, e a gente está no, eu acho que a gente está na crista dessa mudança, embora a gente está em uma queda, sem, em todo caso, acho que a gente tem que aproveitar, eu acho, essa, o que foi, que tem uma onda ainda de mudança, que ela começou, e ela está ainda, o PIBID faz parte dela, e a extensão também faz parte, e faz parte, nesse sentido, assim, que a gente tem que usar o potencial transformador da extensão, porque finalmente a gente tem a oportunidade de fazer isso quando ela se torna curricular. Exato. E aí, mas aí é para encarar a extensão, como isso, assim, agora vamos formar as pessoas para serem, para olhar para fora, para saber olhar para fora, para saber se comunicar. então, então, eu acho que, assim, eu não vejo muito o papel de um divulgador como um profissional, entende? Eu já acho isso meio esquisito, porque, bom, a gente tem, na verdade, influencers por aí e tal, e daqui a pouco a gente, de fato, pode ter, de repente, até uma boa ideia, para a gente fazer, não, olha aqui, vem aqui, vem aqui estudar física, mas para ser um jornalista, ou para ser um influencer de internet, ou para ser uma coisa assim, tipo, essa vai ser a sua profissão, vai ser físico, físico divulgador, né? Também não quero, daqui a pouco funciona mesmo, daqui a pouco funciona mesmo como profissão, a gente tem que pensar que as profissões, elas também estão em curso de, de transformação, né? A gente tem que permitir que as nossas, que as nossas antigas profissões se alterem para novas profissões, para o nosso, isso, inclusive, é interessante, eu acho, da BNCC, o fato de que ela abre muitas portas para usar a mídia, e para usar outros tipos de diálogo, de comunicação, isso mostra como a gente tem um mundo em transformação, para ser mais tecnológico, e mais rede social, e então a gente precisa saber, fazer uma universidade para isso também, para esse tipo de interação, e então eu só queria falar um pouco sobre a teoria e prática, tá? Porque assim, o que me parece, e por isso assim, eu sou meio defensor da BNCC, eu sei, eu deveria ter vergonha, mas eu sou um pouco defensora, porque eu percebo que ela inverte justamente a linha da teoria e da prática, então a gente vinha da universidade com uma teoria pronta, e como você diz, uma teoria pronta, e às vezes até, tipo, de 100 anos atrás, assim, a gente sequer trazia a teoria de ponta, né? A gente trazia a teoria de 100 anos atrás, e num pacotão, e despejava ela no colo dos alunos, e agora o que a BNCC parece estar propondo é, não, olha aqui, tem uma prática social, para qual essa, e agora a gente vai usar essa teoria, para enfrentar essa prática, essa teoria, ela vai ser abordada, na medida em que existe uma prática, ela conectada, então é uma teoria conectada com o mundo, quer dizer, isso que você falou, eu tenho aqui um celular, é da onde a gente tinha que começar, a gente tinha que começar do lugar onde a física está, do mesmo modo como a gente tinha que começar do lugar onde a filosofia está, porque a filosofia é tanto conectada com a realidade, como a física, mas, e aí me parece que a BNCC, primeiro eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, de fato, metodológica, sobre o que é o ensino de filosofia e de física, e que sai de física e filosofia juntos, como a sua palestra muito propriamente mostrou, as conexões com as nossas áreas, mas eu acho que o ensino tem que ser assim, ele tem que começar da prática, e daí, dessa prática, a análise, tem que ser análise, como é que a nossa teoria serve a uma prática, e ela tem que estar a serviço da prática, ela tem que estar subordinada à prática, ela não pode tomar a frente e dizer, olha, teoria, vamos lá, pessoal, fazer a galera seguir uma teoria que ninguém sabe para que ela serve, então, tem que ser o contrário, tem que ser a prática vai na frente e a teoria se engaja, então, na verdade, é uma teoria engajada, uma forma, pelo menos, de engajamento, eu diria assim, acho que a gente deveria fazer isso, deveria pensar como é que uma teoria é engajada na prática, e isso significa colocar a prática para dizer que espécie de teorias vão ser ensinadas, isso significa fazer uma formação de profissionais, professores que são capazes de fazer isso, são capazes de pegar a teoria e entender como é que essa teoria engaja numa prática, para eles serem professores, e de alguma forma parece que a BNC tem que estar fazendo isso, era um pouco essa minha reflexão, para terminar, juro, para terminar. Eu achei o diálogo bem interessante, são posições às vezes coincidentes, às vezes divergentes, mas acho que é essa a prática da democracia, e eu acho que é isso que a gente deveria fazer com mais frequência, esses diálogos, eu gosto muito de filosofia, sabe? Às vezes eu tenho vontade de ir lá para me inscrever, fazer um vestibular, fazer filosofia, mas aí eu penso, não, mas eu não vou ter tempo para fazer isso, né, Té? Deixa eu dizer uma coisa, a gente vai, pelo menos eu vou fazer duas, ainda duas dessas, talvez mais, né, porque a gente fez alguns convites, mas dois deles são os professores lá do nosso departamento, que é o professor Eros e a professora Sheila, a professora Sheila trabalha justamente com fenomenologia, essa crise, né, da ciência europeia, que mencionou o Humberto, ela está prevista, então, que ela vai fazer uma conferência sobre isso para nós, aqui no CRIBIT, e também o Eros, que é o nosso professor de filosofia da ciência, ele vai falar sobre valor na ciência, então, se você quiser vir dialogar com a gente... Não, me avisa, Té, que eu vou assistir, com certeza. Em outras oportunidades, que você queira continuar com essa conversa com a gente também, a nossa interação, né, eu acho que ela precisa continuar. Eu prometo que da próxima vez eu vou aprender a lição e vou compartilhar esse negócio de uma outra forma. Eu fico meio traumatizada, porque, de fato, assim, era legal poder ter quem quisesse entrar, né, mas isso tem que ser feito de uma forma mais cautelosa, né, para não dar esses problemas que deram, assim. Mas, pelo menos, você não foi xingada. Só eu e a Priscila, pô. Eu acho que, em algum momento, todas as mulheres foram xingadas. Foram, né? Na verdade, é isso, né, foi uma entrada sexista, né, se a gente tivesse que fazer um momento de reflexão, foi isso, né, para umas mulheres que foram xingadas. Mas, ok, obrigada, gente. Bom, eu fico sempre muito feliz que exista o PIBID, né, como o PIBID veio para preencher uma lacuna que estava aberta ali, né, existia o IC, né, a Bolsa de Iniciação Científica, mas por que que não existia uma bolsa para a prática, ou para se preparar, para ser professor? É, essa é a ID de Iniciação, a docência. Sim, sim. É a prática. Mas, Neuza, estou... Estou forteira, Neuza, que bom te ouvir. Estou com muita, muita, muita saudade. Beijo na Dani das meninas, nos netos. Não me inventa de fazer um curso de filosofia de noite, tá? Se não, eu vou ter que te juntar de colherinha naquele gabinete. Tá bom. Mas continua brincando com a gente, quando a gente... A gente... Bom, deixa depois, vou combinar com a Inara, vamos ver se a gente te pega no contrapé aí, mais uma vez. Uma pergunta para a Márcia. Márcia, como que está... Já está o novo ensino médio por itinerários, ou ainda não? Não. Vai começar o ano que vem, a primeira série. Depois, o outro ano vai ser a segunda e no outro é a terceira série. É o terceiro ano. Então, ele vai ser por ano. Iniciando esse ano, a escolha dos livros, o primeiro livro do projeto, e agora, esse mês, a gente tem a escolha do segundo livro, que é a trajetória, né? Que vai se fazer. E vocês já têm... Desculpa te perguntar, o guia do livro didático novo, para fazer o seu... Sim. Se quiser, depois eu te passo. Vai, me passa. Eu preciso dele. Obrigada. Obrigada. Até boa para a gente trocar figurinhas sobre os livros. Eu discuto eles em uma disciplina. É uma mudança radical, né? O problema maior é esse, né? Que a rede, os governadores sempre ficam esperando a coisa acontecer, né? E não tem nenhum protagonismo dos professores em participar da formação desses livros, de como vai ser a formação nas escolas, né? Em relação a isso. Então, vem o livro de cima, só escolhe o livro, você não participa da construção desse livro. Isso é um resultado de pesquisa recorrente há vários anos já na área da nossa área, né? De pesquisa de ensino de ciências, de que os professores não são ouvidos, né? As políticas públicas mesmo vêm de cima para baixo, e os professores dificilmente são escutados. E assim também com o livro didático, embora o livro didático... Agora eu não sei opinar, porque ele está muito, muito diferente, né? Mas obrigada, gente. Tá bem. Eu vou encerrar aqui a gravação, agradecendo a todos pela presença, aos resistentes que ficaram até agora conosco, e é porque a gente não conseguiria mesmo, conseguiria mesmo liberar a Neuza antes, porque ela vai voltar outras vezes, se ela quiser. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Prazer, professora. Igualmente. Igualmente.